E é aqui que a galera vai chegando, pode? Pode, amor, ela tá valendo. Inspira, amor, que o assunto hoje é acolhimento, a gente tem que acolher, né, pra falar. Se a gente não acolher pra falar, como é que faz? Não é? Olha quem tá ali, ó. Olha, Milane. O Fubá, o Fubá tá ali, ó, o Fubá. Quem é o Fubá? O Fubá que trabalha comigo, ó, a Luciana. Ah, sério? Oi, Fubá. Primeira vez que eu acho que ela tá na live. Não sabia que o apelido dela era o Fubá, não? É o Fubá, ela me chama de Fubá. Não, ela te chama de Chiquitito. Ah, é, mas ela me chama de Fubá também. Mas ela deve ter entrado e saído já, ó. Nem deu um boa noite. É isso. Ó, a galera tá chegando, ó. Boa noite, Rosa Couto, Valdilene, o Alan. Vocês já ouviram essa música, ó? Cuida bem de mim. Essa música foi a ideia que mandou pra mim, no começo do namoro. Foi. Então misture tudo dentro de nós. Jordani, um beijo. Ô. Mandei essa música pra ele, que me sinto na mão. Porque ninguém vai ouvir. Ninguém vai ouvir nosso sonho, vai? Essa música tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, hein? Não tem? Uhum. Vamos embora, gata. Já tem 600 pessoas ali, amor, esperando. Olha isso. O pessoal tá ouvindo a musiquinha? Ó, ouve essa letra. Fica. Como se fosse uma lua. A venta, meu coração. Então vai ficar muito legal. Isso se chama aquele negócio chamado... É... A nuvem que fica no céu. Aí quando você lembra da música que foi do começo, a paixão volta. A nuvem da paixão. É a nuvem da paixão. Né? Um abraço pra Sete Lagoas, pra Maceió, pro Aroldo, pra Valda, pra Malu. Pra Simone, a Chiquitita tá aqui, amor. Ela tá aí? Ela ficou? Foi embora não. É? É. Nós vamos falar sobre responsabilidade emocional e acolhimento. Amor, eu vou fazer uma pergunta muito importante que a gente acabou de receber aqui. Vocês transam? De vez em quando, quando sobra tempo, a gente transa. Ontem mesmo a gente transou. Ontem, né? Hoje ainda não, né? Não. Mas ontem a gente... Ou foi hoje de madrugada? É, já tinha passado da meia-noite. Já tinha passado da meia-noite. Não, hoje a gente já transou. E você? Já transou hoje? A gente já transou. Você já transou? Hã? Vocês já transaram? Agora a música... Ai, meu Deus do céu, amor. Tem que responder assim, né? É. O Felipe fez um TikTok comigo hoje, a galera do meu trabalho aqui. Olha que legal, amor. As pessoas pensam que a gente não trabalha. Oi, Bia! A galera do meu trabalho me ajudando a fazer TikTok. Legal, hein? Ó, a Kervia tá no YouTube. Que bom. Eu sei que o Jao lá no trabalho conversa muito. Ele sempre chega aqui cheio de ideia. Sempre pensando numa coisa legal pra falar. As conversas do Jao sempre... Sempre levam a gente pra algum lugar. Mesmo conversa com outras pessoas, sabe? Ele sempre aprende. Ele sempre observa. Você também, amor. O Jao é um homem que gosta muito de aprender. Ixi, faz tempo que não transa, amor. Ah, tá vendo? Oi, Priscila Barbosa, lá do YouTube. A Kervia tá no YouTube também, amor. Tá? Tem uma galera no YouTube. Ó, eu vou pedir uma coisa pra vocês, gente. Ó, doutora e Jao. Eu sou da Paraíba. Tá vendo, Wanda? As pessoas não sabem que a ideia é doutora, né, amor? Pois é. É, às vezes o pessoal quer falar ideia e fala doutora, eu fico sem saber se me conhece lá da fisioterapia ou se foi falar ideia e acabou falando doutora. Porque às vezes atendo por doutora por causa da físio. Ó quem tá aqui, amor. A Rejane. Amor, deixa eu te contar uma coisa da Rejane. A Rejane... A Carla também tá aqui. A Carla tá solteira. A Rejane tá solteira. Gente, a Rejane Alves tá solteira. Partidão. E a Carla Rodrigues também tá solteira. As duas estão lá no Insta. Deixa eu falar. Vocês não têm noção do que são essas mulheres. São mulheres com potencial incríveis. Incríveis. São mulheres que eu conheço. Gente... Que eu já convivi. Não, vocês não têm ideia do que essas mulheres são. Ó, a Carla tá solteira. Ó, gente, conheçam essas duas. A Rejane e a Carla. Vocês vão ver... A Cacau também tá, amor. A Cacau Pompilho. Acho que ela tá solteira também. A gente tem um monte de amigas aqui. Tá, tá. Mas tem um monte de homens também. Tem quem? O Fabrício. Quem mais tem aqui? Não, hoje a gente não vai falar de homens. Ah, não. É só de mulheres. A gente vai falar só das mulheres que estão solteiras. Então, beleza. Cara, deixa eu te falar. Essas, eu conheço. Eu sei do potencial dessas mulheres, tá? São mulheres que são felizes, inteiras, livres, porretas. E sinceras. E sinceras. A Carmen também. E sinceras. E deixa eu te falar. Não tem como não ser feliz do lado delas. Porque elas são super felizes já. Aliás, é um pouquinho disso que a gente vai falar hoje. Elas vêm amadurecendo, né amor? Porque maturidade é uma coisa importante. A gente passa por várias fases na vida. E eu acho que eu vou começar, amor, contando uma história de uma fase que eu passei antes de te conhecer. Porque eu acho que vai ser muito importante pra muitas mulheres e muitos homens também. Ó, se vocês acham que já ouviram muita história do Jao, deixa eu falar. É essa aqui. É, essa eu vou reconhecer um erro gravíssimo que eu cometi. Essa, essa aqui, essa conversa do Jao aqui vocês nunca ouviram. Ele nunca falou, gente. É, porque eu tinha vergonha, né? Ele nunca contou. A Daya dando uma de cupido, né? Tô com vergonha. Fica com vergonha não. Fica coradinha que é bonitinha. Jani Alves e Carla o quê? Como é que é Carla? Carla. Não sei se tá só como Carla Rodrigues. Carla Rodrigues já acha no Instagram. Cara, são pessoas assim, que eu vou te falar. E a Carmen, tá? A Carmen, gente, olha só. A Carmen tem, revela mesmo, né, Carla? Ó, está como Carla... D-F. R-O-D-F. É isso? Uhum, R-O-D-F, porque é Rodrigues. Isso aí. Então, gente, a Carmen, não convivo com a Carmen há pouco tempo, mas a Carmen tem um talento maravilhoso. Ela faz um bolo. Ela tem uma mão, ela faz um doce, que eu vou contar pra vocês, viu? Mas depois a gente vai falando mais dela. Ó, a Silvia Regina tá mandando um oi, amor. Tem mil pessoas, gente, aqui no Facebook. E a gente fica muito feliz de ter mil pessoas falando com a gente ao vivo. E olha só, o papo de hoje, gente, ele é muito legal pros solteiros. Muito legal. Ele é muito legal pra quem tá casado, ele é muito legal pra quem tá enrolado. Na verdade, hoje a gente vai responder um apanhado de perguntas também, que foram feitas, algumas coisas que chamaram muito a atenção da gente. Nessa última brincadeira de perguntinha dos stories, vocês não têm noção da quantidade de perguntas que apareceu em relação a certas coisas. Uma delas é o seguinte, já vai começar falando, tá? Mas sabendo que essa live de hoje serve pra todos vocês. Não importa se tá casado, se separou 20 vezes, se tá casado há 20 anos, se nunca namorou. Foi mal. Quer água, não? Não, depois eu pego. É uma live muito legal pra todos vocês, de coisas que eu e o Jal aprendemos. Aprendemos errando e em outras questões a gente acertou e a gente ainda conversa muito até hoje. Então vamos começar. Conta lá, amor, um pouquinho. É, antes eu tenho que mandar um beijo pra Dani que fez o seu cabelo hoje. Dani, você está aqui. Não, não tá aí não. Eu fui ver uma amiga minha, eu fui ver uma amiga minha hoje, porque na verdade o cabelo é só... Eu posso buscar água, amor, pra nós? Pode. Eu fui ver uma amiga minha hoje, salva a live? Gente, eu não sei, talvez ela fique salva no Facebook. Ou no YouTube. Ou no YouTube, tá bom? No Insta ela não fica. No Insta a gente não deixa. E aí o que aconteceu? A Dani deu aquela cortadinha básica no cabelo, ela fez aquela escovinha pra me deixar linda, ela me tratou, porque a Dani é assim, cara. Toda vez que eu vou lá a Dani me trata, sabe? Ela trata tudo. A Dani é espetacular. Vocês podem ver a Dani lá no meu Insta, lá nos stories, as nossas fotinhas lá, já já vou postar mais foto pra Dani. Ó, já viram essa xícara aqui bonita? Tem beijo. A gente beija, viu? A gente não só transa não. A gente beija também. Porque antes da transa tem beijo. Viram que xícara bonita do 10 já? A gente ganhou. Tem uma postagem sobre beijo pra gente fazer, é muito interessante. Não tem o Facebook, mas então acompanha a gente aqui, ó, nessa live. Acompanha aqui, fica o tempinho que der. Pode ser, a gente vai deixar no YouTube, tá bom? Vamos deixar, né? Que aí todo mundo consegue ver. É que você fala aqui, a galera sai da live porque vai ver depois. Ó, a Carmen falou aqui, compartilha, galera. Faz isso sim, porque é um assunto interessante pra todo mundo. Às vezes o pessoal fica meio assim, ah, é assunto de sexo, eu não quero falar. Hoje a gente vai falar de tudo. Da vida. De vida, de achar a pessoa, de conviver com a pessoa, de... Expectativa. De expectativa, de por que que eu cometo sempre o mesmo erro, por que que eu sou sempre enganada, por que que eu não consigo falar o que eu quero, por que que eu escondo as coisas. Dani! Já falamos da Dani aqui, ó. Dani! Dani! Beijo, Flor, obrigada pelo carinho. Gente, sigam a Dani, by Dani Toledo. Mesmo que vocês não morem em Santos, mas depois entram lá nos stories e seguem a Dani. Vocês vão ver os cabelos lindos, maravilhosos. Se você que quer ficar loura ou que gosta de louro, vaninho de... Van, van tá aqui, gente. Quanta pessoa querida e especial aqui hoje. Van, quando você vier aqui, eu tenho que te levar na Dani. Vocês vão se amar. Vocês vão se amar e ela vai deixar o seu cabelo assim, ó. Mais do que lindo, maravilhoso. Ela trata... Ela trata até a alma da gente. É só você abrir o coração. A Dani é assim. Ó, quem tá no Instagram, pelo Facebook e pelo YouTube, a gente consegue estar inteiro. Ver o nosso cenário inteiro. Quem tá pelo Instagram, eles são um pedaço de nós. Quem tá no YouTube, tem o privilégio de ver a gente mais inteiro, né, ô? É. Mais completo. É. Quem tá no Instagram, vê a gente meio que assim... Você vai, né, van? É. Olha, até o Cafá Gestando tá aqui hoje. Gente, eu quero fazer uma live no Cafá Gestando. Eu quero fazer uma live no Cafá Gestando. Amanhã vai ter vídeo lá. E até digo o seguinte pra vocês. Podem escolher o tema. Que o tema que vocês quiserem, a gente fala. Pode escolher. Deixa o tema livre. O que vocês quiserem, a gente vai falar. Cafá Gestando é um Instagram com mais de 3 milhões de seguidores. E abraçou a ideia do 10 Jau, do nosso conteúdo. E toda semana tem nosso conteúdo lá no Cafá Gestando. Então, é bem legal, assim. É um desafio pra gente fazer conteúdo pro Cafá Gestando. E tem sido muito legal. Um beijo pra galera lá que todo dia eu falo no WhatsApp e pede conteúdo e fala que tá curtindo. A gente tá super feliz. Muitos de vocês aqui talvez tenham vindo. Vamos lá, a gente tem que falar pro pessoal do Facebook aqui, ó. Tenham vindo do Cafá Gestando. Pode até dar um oi pra gente saber. Cara, quanta gente querida. A Carla adora o Cafá Gestando. O Zaboto tá aqui também que eu vi. A Bia tá, o Zaboto tá. Gente, isso aqui tá uma reunião de amigos hoje. Vamos embora? Coisa boa. Conta aí, amor. Conta um pouquinho. Olha lá, ó. Conheceu a gente através do Insta deles. Ó, aqui tem uma setinha. Aqui, quem tá no Instagram, tem uma setinha aqui com as Adelta. Compartilha pra 10 amigos agora, porque eu vou começar o papo com uma história genial. Genial porque eu aprendi, mas eu tomei na cara de uma garota que me ensinou muito e não foi a Deia. Eu não sei se essa garota tá na live, eu aposto que não, porque ela nunca mais quis falar comigo. Mas eu aprendi, eu aprendi muito com ela. Então, compartilha aqui no Asa Delta, manda pra 10 amigos. Quem tá no Facebook, ó. A gente tem mil pessoas no Facebook. Se as mil pessoas compartilharem, olha quanta gente vai ver essa live. Isso aí, gente. O assunto é legal pra todo mundo. Então, marca aquela amiga querida, marca quem vocês quiserem, compartilha aqui. E vamos lá, amor. Começa a contar. Regiane veio pra cá. Regiane tá aqui agora, ó, no YouTube, pra ver a gente inteiro. Eliana. Olha, eu quero mandar um beijo pra Eliana Panzarini, que ela sempre tá conversando com a gente também. E um beijão pra Vila Velha, minha cidade querida. Então, vamos lá. Começa, amor. Então, gente, é o seguinte, eu já tava cansado um pouco da ideia de pegaria, de pegação, dessa vida de tá saindo com um e com o outro, né, uma lista de contatinho. Eu já tava enjoado. E conheci uma menina legal. E quando você conhece uma menina legal, as coisas começam a conectar mais. Você começa a ter um pouquinho mais de... de dar um pouquinho mais de atenção. Mesmo eu sem querer namorar, mesmo eu sem querer casar, eu comecei a dar um pouquinho mais de atenção. Beijo, socorro Vasconcelos. Beijo, obrigada. Ela tem 78 anos. Ela acompanha a gente e ela indicou a gente pra filha dela. Beijo. 78 anos. Obrigada pelo carinho, sua filha também é um amor. Muito obrigada. Eu não podia deixar de mandar esse beijo pra ela. Desculpa, amor. Não tem problema. Eu nem lembro mais, eu acho tudo bem. Então, você tava falando que quando você conhece uma pessoa legal, mesmo que você não queira casar de novo, ou que você não queira namorar, quando você conhece uma pessoa legal, você fica meio balançado. Fica, fica. Porque gera algum tipo de conexão. Quer que tire os comentários? Mas tira ali os comentários. Ah, mas tem tanta gente legal. Mas a gente lê por aqui, mas a gente vai saber que tá aqui. É só pra galera ver a gente, ver você. A galera quer te ver. Então, depois eu vou ativar. Depois a gente ativa de novo? É, no meio da live a gente ativa. Eu nem lembro como é que tira, mas... Aí, pro pessoal, toca duas vezes na tela, toca uma vez na tela. Aí. Ocutar. Fixar comentário, fazer uma transmissão. Não. Não tem nenhum desses. Tenho. Tá bom, amor. É ruim quando tem algum... Ué, que fica na tua cara. Eu tô aqui. Vamos lá. Melhor casal do Instagram. Obrigado. Gente, então é o seguinte. E treta vocês têm? Nossas tretas são sempre do bem. Sempre do bem. A gente tem um limite pra treta. Treta, que você diz, é ajuste. Mas a gente tem nossas diferenças. Claro que tem. Aqui, ó. Todo mundo tem. Todo mundo. Todo mundo tem diferença. Vamos lá. É como você faz esses ajustes no dia a dia. E o que a gente vai falar hoje tem a ver com essas tretas aí futuras. E vai chegar até essas tretas, possíveis tretas, tá? Porque... Olha lá. Beijo pro Japão. Vamos lá, gente. Então, a garota... Eu tava conhecendo a garota. Eu já tava cansadinho da vida. E eu saí com ela uma, duas, três vezes. Quando você quer conquistar uma garota, o que é que os homens fazem? Principalmente quando gostam da garota. Ele começa... Lembra que tem aqui também. Ah, lembra que tem aqui no Facebook, né? Ele começa a ser um pouco mais... É... Usar um pouco mais as palavras mais fortes. Tipo... Pô, você é uma mina pra casar. Que nem... Como foi o comentário no inbox esses dias que o cara foi conhecer a garota. Fez duas mil promessas, depois sumiu. Né? Então, eu deixei uma expectativa na garota. E... Você prometeu. Não, não prometi. Não precisa prometer. Pra criar expectativa em alguém, você não precisa falar nada. Você não precisa dizer que quer namorar... Eu não prometi, mas eu levei na minha casa. Uma vez. Não, duas. Você visitou ela uma vez. A filha dela tava passando mal. Você ajudou ela no hospital. Foi no hospital. Foi no pronto-socorro. Ser legal... Olha só. Quando a gente tem uma expectativa, ser legal com a pessoa já é basicamente uma promessa. É. Então, ela tava no pronto-socorro, na Unimed. Eu passei o tempo todo com ela lá. Eu quero... Posso falar um detalhe pro pessoal? Vocês já devem ter visto o vídeo nosso, que eu conto que uma vez eu peguei... Olha só. Na época que o Jao tava com essa garota, a gente tava começando a se falar. A gente tava começando a se falar, se conhecer, trocar mensagem. Eu já tava gostando bastante do Jao. E... Eu não sei se vocês viram o vídeo em que eu conto pra vocês, que eu peguei uma... Uma foto dele durante a madrugada, dele com a menina no barzinho, que ela postou. E aí, é uma treta pra outra live. E também, uma vez que ele recebeu ela em casa, que ele me mandou uma foto também lá. Ele tava... No dia de receber ela em casa, ele tava preparando o almoço, ele me mandou uma foto. Eu falei, nossa, que homem lindo. Mal sabia eu que ele tava... Por quê? Porque o Jao não tinha compromisso com ninguém. Ele não tinha compromisso comigo. Ele tava vivendo a vida dele. Seguindo o fluxo, descobrindo, errando. O povo vive falando pra não criar expectativa. Impossível. Impossível. É impossível não criar expectativa. O que a gente precisa é tomar cuidado de não se cegar pela expectativa que você tem. E de ir lá pra Marte tirar os pezinhos do chão. Então, expectativa todo mundo vai ter. Só que a gente tem que ter uma expectativa um pouco real e uma expectativa que não te deixe na mão da outra pessoa. Do que a outra pessoa quer, do que a outra pessoa faz, do que a outra pessoa espera. Vocês vão entender o Jao conversando. Foi, amor. Vai, amor. Então, continua contando. Só pro pessoal saber que tem uma história essa moça. Que, pelo jeito, era uma moça muito bacana sim. Sim, uma mulher incrível igual vocês aí. Tem muitas mulheres assim. Ela era uma mulher incrível. Ela era uma mulher bonita. Porque, claro, eu fui stalkear ela. Quando eu vi o Jao com ela, eu fui stalkear ela. Uma mulher bonita, uma mulher incrível. Então, tipo, massa. Eu tô mais bonito agora, né? O Jao era feio demais, né? Vai. Vamos lá. Brincadeira, gente. E aí, eu tava saindo com a garota e tal. Aí eu saí uma, duas, três, quatro vezes. E levei ela em alguns ambientes com alguns amigos e tal. Cara, eu não tinha... Pra maioria das garotas, eu falava que eu não queria mais namorar. E pra ela, eu não falei. Eu fui trazendo, fui trazendo, fui trazendo. E ela se sentiu pertencida. Só que eu não tava pronto. Não teve a conexão que teve comigo e com a Deia. Entende? Não rolou aquela paixão. Aquela coisa de eu ter que largar tudo. Parar a minha vida. Pra viver com a Deia. Então, não aconteceu isso. Mas, era uma menina legal. Uma menina que aconteceu muita coisa legal. E aí, quando eu falei que eu não queria mais. Que ela almoçou no domingo lá em casa. E na segunda, ela me mandou um oi. E eu fui responder só na segunda tarde. Porque eu não tava tão envolvido assim. Eu já tava envolvido, mas não tava tão envolvido. Aí, eu fui responder na segunda tarde. Então, eu passei meio período sem falar com ela. Ela tinha ido na minha casa. E eu falei, cara, desse jeito eu não dá. Com esse tipo de cobrança. Eu já vinha de alguns buracos, alguns traumas. Eu não quero esse tipo de relação e tal. E acabou que na terça-feira eu terminei. Tipo assim, terminei o lance, né? Que na minha cabeça era um lance até então. Mesmo com uma boa conexão. E aí, essa garota, ela fez uma carta pra mim. Prestem atenção no que eu vou dizer, que é muito legal. Ela fez uma carta que moeu a minha masculinidade. Me mexeu comigo como homem. Na verdade, eu pedi desculpa e agradeci ao mesmo tempo. Por quê? Porque ela me mostrou umas coisas que eu fazia e não via. Que tava no automático. Você pode dar exemplos pra gente? Eu sei que você não deve lembrar da carta toda. Mas você consegue entender assim. É difícil reconhecer. Porque o Jaume sempre me falou dessa carta. Mas nunca me falou do conteúdo dela. Mas você consegue lembrar de alguma forma? Um pouco do que tava escrito? Eu sei que deve te ferir. Foi uma carta muito grande. Mas foi uma carta que me desmontou como homem. Tipo assim. Foi uma carta que foi mostrando todas as minhas limitações. E todas as minhas molecagem. Sabe? Foi uma carta que ela disse que você era um moleque. Ou agiu como um moleque. Mais ou menos isso. Tá. E aí eu fui entendendo. Eu não repartia a carta. Eu entendi o que ela tava falando. Ela não tava errada. Ela tava certa. Não, não. Fazia sentido. E, cara. Foi muito louco. Porque eu falei. Cara, eu fui esse. Eu nunca quis ser um crápulo com ninguém. É tanto que quando eu tive as primeiras garotas que eu saía. Eu falava assim, ó. Eu não quero compromisso sério. Se você quiser, é só uma noite e nada mais. Eu tinha esse tipo de situação pra não gerar expectativa. E aí tinha garotas que ficavam. Tinha garotas que não ficavam. Porque eu tinha medo de me apegar e me relacionar. Entende? Gente, essa é a zoe. A gente passou a tarde fora. Ela tá carente. Né, filha? Tá carente. Ela tá carente. E carente. A gente vai falar de carência também, né? Vamos. Vamos falar de carência. Olha como é que é carência. Olha pro pessoal aqui. E aí, cara, me ensinou muito. Foi daí que já parti pra ideia. É. Entende? E eu parti pra ideia com essa... Chupa essa manga. Com essa coisa de, pô, eu não quero tratar ninguém mais assim. Eu não quero... Falar coisas bonitas, falar coisas legais. E depois deixar a pessoa numa situação dessa. Aparecer pras amigas, pros amigos e depois não dar o devido valor. Esse tipo de mulher, tipo Carla, Rejane, Cacau e outras mulheres que tem aqui, não merecem passar por isso. Não devem passar por isso. Entende? Nenhuma mulher deve passar por isso. Nenhuma mulher deve, mas essas mulheres que se posicionam, elas merecem o respeito, sabe? É. Sim. Entende? Sim. A mulher que se posiciona, ela agrega um valor diferente que é difícil o homem depois ir lá e arrancar isso dela. E aí, daí pra lá, cara, eu mudei muito o meu jeito de ver a vida. E ontem, respondendo os stories, alguém perguntou sobre... Já eu era muito duro com as mulheres. Você acha que você era duro com as mulheres? Não, não. Eu era muito carinhoso com as mulheres. Esse era o problema. Eu era muito atencioso, meloso. Tipo, cara, eu sou chavequeiro. Eu sou bom de papo. Então, eu era muito bom de papo. E aí, cara, eu era muito sedutor. Eu era sedutor, gente. Aqui não estou falando com medição, não. Eu estou falando com... Eu levo o jeito. Eu levo o jeito com as mulheres. Eu levo o jeito com as mulheres. Eu sempre falei isso com o Jao. O Jao, ele é um conquistador, meio que por natureza. Ele gosta de conquistar. O Juan está falando aqui que qual é o tema? O tema é acolher. Acolhimento. E responsabilidade afetiva também, gente. Responsabilidade afetiva. Sim. Então, voltando para o assunto. Cara, eu respondi algumas pessoas esses dias. Eu estou trans antes do casamento. Antes do namoro. Então, eu vou ler aqui o comentário. Olha só. Nós tivemos... Vamos começar por esse tópico. Olha só o que a Valéria falou. E quando a mulher se entrega a um homem, em pouco tempo, que está conhecendo, será que é errado? O que os homens pensam? Outra coisa, outras coisas que a gente recebeu foi o seguinte. Vou sair com ele pela primeira vez. Será que se eu transar, eu vou deixar de ter o meu valor? Outras coisas. É errado transar no primeiro encontro? E uma série de perguntas de mulheres preocupadas com isso. Se é errado, se não é errado. O que o cara pensa? O que o homem acha? E aqui, os homens que estão aqui, eu gostaria que eles também dessem a opinião deles sobre o que eles acham. A Cláudia fala aqui, vocês faziam ela acreditar, você fazia ela acreditar que estava envolvido. Mas, na verdade, você sabia dizer o que ela gosta de ouvir. Maldade sua, kkkk. Cara, de alguma forma, é maldade. Mas não é uma maldade. É uma maldade involuntária. É uma coisa comum hoje. Para quem sai com os caras, sabe que isso é comum. Conhece um cara legal. Pô, ele é envolvente, ele é empolgante. Só que o cara, ele não tem a intenção sincera, real. Ó, é isso que o Jao falou. A diferença está na intenção. O homem, quando quer seduzir, ele engana a mulher. Gente, o que é a sedução? A sedução é você levar a pessoa para onde você quer. E aí, o que acontece? Uma diferença de intenção. Às vezes, o homem te seduz para te levar para a cama. Ele mentiu? Talvez ele não precise mentir. O interesse que ele demonstrou por você era real, tinha uma finalidade. Você é linda, você é gata, você é isso, você é aquilo. E qual o interesse dele? Te levar para a cama. Não vou dizer se ele está certo ou se está errado. Isso é o que ele quer. E o que você quer? Você quer só ir para a cama? Então, a gente tem que pensar nessa diferença, gente, de interesse. Qual é a minha intenção e qual é a intenção do cara? E a gente não pode nunca, nunca, a gente pode imaginar, ah, mas eu achei que ele quisesse. Esse é o tipo de expectativa errada. Você não pode supor, você não pode achar que o cara quer alguma coisa. Ou que a mulher quer alguma coisa. O nosso objetivo é manter o pé no chão, ver que o cara é legal, mas lidar com a seguinte situação. Eu não conheço esse homem, eu não sei se o que ele está me dizendo é verdade, eu não sei do comportamento dele. Ele fala é uma coisa, a atitude é outra. A gente precisa prestar atenção nas duas. Então, o Jao, ele queria fazer mal para essa mulher? Não. Mas a sedução em si, quando a mulher tem uma intenção diferente, uma intenção de casar, uma intenção de namorar, de ter uma vida junto. E o cara tem uma intenção de o quê? De usufruir daquele momento. A Luciana perguntou se eu já traí a ideia. Eu falo, não, nunca traí a ideia, não. Graças a Deus. Não, amor. Nunca teve... Você já pensou em trair ele? Não, graças a Deus. Nunca passamos por esse... Nunca, nunca... Por essa situação. Nunca precisou me perdoar, né, amor? Não, nunca precisei te perdoar em relação a isso. Só para as coisas que a gente perdoa aqui em casa. Não é? Então, eu não sei, às vezes a gente conversa, perdoaria uma traição, não perdoaria? Não sei, a gente não passou por isso ainda. Certo? Então, a carência faz a gente ver coisas que não existem. O homem está sendo mal intencionado. Sim, gente, tem muito cara que é mau caráter, como a gente estava conversando com a Dani hoje. Tem homens que aprendem a seduzir a mulher, que aprendem a falar o que a mulher quer ouvir para conseguir levar ela para a cama e, às vezes, não é nem pelo sexo. Tem gente que tem essa tara por conquistar, por seduzir. Pode ir, pode falar. E aí, o que acontece? É certo ou é errado essa primeira vez? Não vamos generalizar todos os homens, nem vamos generalizar todas as mulheres. Vamos entender o seguinte, quando você está com o cara e vai transar com ele pela primeira vez, a coisa mais importante é, o que você está esperando? O que você espera disso? O que você pensa sobre transar com ele pela primeira vez? Por quê? A maior parte do que você vai sentir em relação a transar na primeira vez tem mais a ver com o que você pensa a respeito disso do que com o outro pensa. Então, a questão é, o que você sentia em relação às meninas quando você acabava de conhecer e já ia para a cama? Eu? Cara, eu achava super normal. A gente está numa época que essa liberdade é a coisa mais comum do mundo. Então, quando eu vi uma garota ir para a cama, ó, eu vou ser sincero, todas as garotas que eu saí, todas, não foram poucas, foram para a cama pela primeira vez comigo. Não falo isso com orgulho de homem, é uma coisa normal e natural, todas as garotas foram para a cama pela primeira vez comigo e eu achava lindo e eu respeitava isso. Nunca, ó, nunca, nunca achei que uma garota que dormisse comigo fosse vagabunda ou não prestasse, não. E não deixo de valorizar por isso, não é isso, entende? O homem que é homem valoriza uma garota e mesmo eu não amando, eu fiz um áudio sobre esses dias, ó, mesmo eu não amando, eu era gentil, eu era prestativo, mesmo eu não amando, eu respeitava. Nesse sentido, lógico que quando gera expectativa e começa a funilar, aí você vê, pô, eu não tenho mais o que dar além disso. O meu limite vai até aqui, mas mesmo dentro desse limite eu era super atencioso, carinhoso e respeitoso. Agora, eu não dava a mesma entrega que era essa da paixão, do amor, é, essa entrega que a garota quer e precisa ter. Aí vocês estão vendo a diferença de intenção? Essas garotas que foram transar com o Jao, elas queriam a mesma coisa que ele. O Jessé falou aqui, ó, tem que avaliar caso a caso. Cada pessoa é um caso, cada história é um caso. A gente não pode falar que essa pessoa tá certa, que tá errada. O Jao pode não criticar, mas tem muito homem que critica. Tem outras mulheres que criticam também. Então, o que a gente tem que fazer? Você está indo pra cama com esse cara, no primeiro encontro, esperando o quê? Porque é isso que vai definir como que você vai se sentir depois. Muito bom. Se você vai se sentir desvalorizada. Por quê? Porque às vezes a sua expectativa é que ele se apaixone por você. E aí o cara nunca mais te liga. E aí como é que você fica? Você vai pra cama com ele porque vocês se interessaram, ele é um cara legal, ele tá mostrando que você é uma mulher legal. Só que a mulher, ou o homem, ou seja quem for, lá no fundo já tem uma carência gigantesca. E no momento que aquele cara te tratou bem, riu, elogiou o seu sorriso, ou o que quer que fosse, às vezes você cria já um cenário dentro de você. Você já cria um contexto, você já cria uma ideia, você já se vê namorando com esse cara, você já visualiza um próximo encontro. E aí o cara nunca mais te liga. Aí eu te pergunto, ter transado com esse cara uma vez, foi certo ou foi bom pra você? Provavelmente não. Agora, eu só queria transar com ele, eu só queria sexo com ele. Eu não quero relacionamento sério, esse é o meu jeito, é isso que eu quero pra minha vida e eu estou muito bem resolvida. Vai, vai cara, você quer. Agora, deixa eu te falar um detalhe sobre isso. Tudo é escolha e tudo tem consequência. A gente estava conversando, você só quer um bom sexo, você só quer estar, você está carente de corpo só nesse dia e você só quer sair com o cara e ter um sexo com ele. Se você sai de cara com ele pra cama num primeiro encontro, a chance de vocês terem uma conexão mais gostosa na cama, vocês acham que é maior quando você acabou de conhecer esse cara ou quando você está saindo com ele já ou conversando com ele há mais tempo? Eu acredito que quando você tem um mínimo de conexão, mesmo que você não tenha um interesse afetivo pela pessoa, mas quando você tem um mínimo de conexão, a chance daquele sexo ser melhor é maior. Ou uma historinha da moça, rapidinho amor. Saí com o cara e tal, super legal, só queria aquela noite com ele. Aí eu fui lá, fiz um oral nele, cinco minutos e ele gozou. Fiquei indignada, fiquei indignada. Aí passou um tempo e tal, o cara se animou de novo, eu fui lá, comecei a fazer o oral nele e ele gozou. Cara, aí eu fiquei mil vezes mais indignada. Quando você vai pra cama com o cara, isso pode acontecer até quando você vai, depois do segundo, terceiro, quarto, quinto encontro, tá gente? Só que, o que esse homem queria dessa mulher? São possibilidades, né? Todas as possibilidades. Se você aceita as possibilidades daquilo, não eu aceito que talvez seja horrível de cama, eu aceito que talvez ele não queira nada comigo, então tudo bem, então isso não vai te fazer mal dessa forma. Ó, pra completar essa história da ideia, quando eu conheci a ideia, a gente ficou três meses namorando online, porque ela era de Vila Velha, Vitória, quem já acompanha mais tempo sabe dessa história. E eu peguei um hotel muito massa, eu peguei umas reservinhas que eu tinha e peguei um dos melhores hotéis aqui. Eu não tinha dinheiro, mas eu queria impressionar a ideia e eu já tava muito envolvidão. Eu peguei um hotel cinco estrela, na verdade quatro estrela, perdão. Um hotel legal, eu não tinha dinheiro, mas assim, eu queria impressionar a ideia. E aí, fui buscar ela no aeroporto, descemos, chegamos no hotel, encontramos o Zeca Baleiro. Um dia antes eu tinha colocado a música do Zeca Baleiro, eu tava triste, tristinho, mais solitário que um paulistano, né? Mas hoje, eu recebi um telegrama, era você de Guarapari ou do Alabamba, dizendo, nego, sinta-se feliz, porque no mundo há alguém que diz que tanto te ama, que muito te ama, que tanto te ama, que muito te ama. Então a gente, eu tinha acabado de mandar a música e encontrei o cara no elevador, foi cena de filme. Aí a gente subiu pro hotel, eu falei, cara, eu acabei de mandar uma música pra uma menina que eu tô conhecendo hoje e te encontra aqui no hotel. Ah, a gente tava junto. Foi muito legal. E aí foi ele, pô, que bacana, que massa, foi muito legal. Aí subi pro hotel, eu tava, cara, três meses pra quatro, com a ideia pelo FaceTime, cheio de tesão, de desejo. Agora, eu levei ela pra cama, com tudo. Não, o que é que eu fiz? Levou pra passear, pra conversar, pra conhecer a cidade. Aí a gente foi no emissário, demos os melhores beijos lá no emissário. Pra eu relaxar, pra ficar mais à vontade. Antes de ir pra cama, entendeu? Eu fui levar ela pra passear pela cidade, eu rolei de moto. Aí damos beijo, e aí fomos a jantar. Um monte de abasso antes. Cara, eu não fui pra cama indireto. Tinha tudo pra ir pra cama indireto. Tudo, tudo. Mas eu não fui pra cama indireto. Então, e o que eu penso que, pra completar o que a Déia falou, as pessoas não transam bem, bem. Elas transam mal, elas fodem mal. Desculpa a palavra. Elas fodem mal, por quê? Porque elas não se exploram. Porque elas não dão tempo pra intimidade. Pra conexão boa. Vocês transam. Tudo bem. É legal transar no primeiro encontro. A gente transou no primeiro encontro. Não é vagabunda porque transa no primeiro encontro. Mas, assim, dá pra se explorar mais. Dá pra instigar mais do outro. Dá pra tirar mais do outro. Entende? Dá pra... Porra, é muito louco isso. Aí as pessoas ficam falando, porra, por que você e a Déia tem essa relação? Por que a gente conversa? Mas, esses dias eu vi uma pergunta assim, cara, eu queria falar pro meu marido que eu gosto disso. Fala. Pô, tu precisa falar. Ou então, como é que eu faço pro meu marido fazer um sexo oral sem falar com ele? Não dá pra gente ficar fugindo da comunidade. Não dá. Eu gosto do sexo oral. É muito bom. Eu gosto. Me faz bem. Se gosta, fala. É importante, cara. Isso aí. É importante, gente. E aí, o que aconteceu? O Jao, nesse momento em que eu vim pra cá com ele, alguém perguntou, Você não teve medo do Jao, que tava nessa pegação, rodado e tal? Tive. Eu tive. Até hoje tem garantia. Eu tenho garantia. Não existe garantia. Eu tenho garantia pra... A gente tá juntas, vamos pra seis anos. Eu tenho garantia. Não. Eu te dou garantia. Não. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu espero que o Jao me traia. Não. Eu não espero que o Jao me traia. Mas eu sei que isso é uma possibilidade. Gente, enquanto a gente tá vivo, tudo é uma possibilidade. Tudo pode acontecer. E se a gente acha que não, A gente vai sofrer muito quando enfrentar determinadas situações na vida. Eu vou viver preocupada com medo de ser traída? Não. Por quê? Porque senão eu não vou viver. Eu tenho que escolher não ter esse medo. Eu escolhi confiar no Jao. Confiar nele não é garantia de que ele nunca vai me trair. Mas foi uma escolha. Quando eu fui ficar com o Jao, eu tive medo? Claro que eu tive. Só que eu fiz essa escolha. Eu quero. Eu quero. Eu quero ver o que é. Esse homem é especial pra mim. Eu quero. Eu posso quebrar a cara? Posso. Se eu quebrar a cara, eu vou sofrer? Muito. Porque o Jao era o primeiro homem na minha vida, desde a minha adolescência, que eu me apaixonei e falei, Eu quero. Faz sentido. Eu me vejo com ele o resto da minha vida. Então, o que aconteceu? Aconteceu que eu encarei o medo. Falei, eu corro o risco. Gente, você tem que aceitar o risco. Não é aceitar o risco igual uma pessoa boba, que o negócio tá ali na cara dela, que o cara não quer nada sério. Tá na cara dela, que aquela mulher não quer nada sério. E você fica querendo ver o que você quer ver. Você fica lidando com o cenário que você criou na sua cabeça. E a gente faz isso. E isso só faz mal pra gente. Rafa, primo, beijo, beijo. O Rafa foi um que contou vários casos pra gente das solteirices dele. E ele entende bem das carências das mulheres também, né Rafa? E aí, gente, eu tive medo. Não tinha garantia que ia dar certo. Agora, quando você vai com expectativa, claro que eu tinha expectativa que ele se apaixonasse e tudo, mas eu não fui cega. Eu não fui falando, Ah, e sim, vai ser pra sempre, a gente vai casar. Eu fui desejando isso, sim. Mas eu fui muito consciente de que aquilo poderia dar muito errado. Só que a Deia fez uma coisa que poucas mulheres fazem. Eu tô falando com a minha experiência. A Deia veio com cuidado. Ela olhou todo o meu lado humano. Ela respeitou todas as minhas carências. Então, isso ajudou demais. Quando você entra numa relação, você tem que pensar, não só em você, na sua necessidade, no seu desejo, no seu eu, ou no seu sonho de casar, você tem que entrar na relação com o foco de ajudar o outro, de melhorar a vida do outro. Quando você entra num namoro, ou numa relação, você tem que entrar com esse foco. O que eu posso colocar e fazer de melhor na vida do outro. Quando eu entro com a expectativa que eu só quero um casamento, ou uma lua de mel, ou uma vida de casado, ou filhos, cara, e eu não desenvolvo relação. Então, a Deia, ela entrou cuidando dos meus defeitos e buracos. Alguém perguntou pra Deia, mas você não teve medo? Não, ela só tava se relacionando, entendendo quem era eu, quais eram os meus buracos, as minhas dores, as minhas crises. Porque eu sabia que tudo podia acontecer. Entende? Eu sabia que tudo podia acontecer. Claro que eu esperava que não, a minha expectativa era que desse certo, porque senão eu nem tinha vindo pra cá. Agora, eu já tinha uma ligação com o Jaul. Ele já sabia da minha vida, eu sabia da vida dele, a gente conversava, a gente ficava no WhatsApp, ó, direto, A gente ficava 12 horas por dia, ó, 12 horas por dia, falando. Ou seja, eu não tinha intimidade física com o Jaul, porque a gente nunca tinha se visto nem se tocado pessoalmente. Mas eu já tinha uma enorme intimidade emocional com ele. E aí, o que vocês acham? Rafa conhece as mulheres, a Carmen já tá ligada aqui. E aí, vocês precisam ver o Rafa e o Jaul conversando, como que é bacana a conversa dos dois. E aí, olha só o que aconteceu. O Rafa tem 17 anos ou o Rafa... Não, o Rafa abriu. O Rafa é malandro, né? Tem que tomar cuidado com o Rafa. E aí, gente, solteiros também cuidados com o Rafa. E aí, gente, o que aconteceu? Vocês acham que a nossa primeira vez foi boa? Quem leu a nossa historinha lá, de ontem, de hoje, a Carmen já sabe, já acompanhou, nossa primeira vez não foi boa. Foi bem abaixo da nossa expectativa. Foi abaixo da expectativa. Bem abaixo. Com todo envolvimento. Por quê? Porque eu tinha umas travinhas de contato físico, de estar aqui. E o Jaul, com o acolhimento, o acolhimento, o Jaul, com o acolhimento, o que que ele fez? Ele me soltou. Gente, nada libera tanto uma pessoa travada, nada promove tanta entrega, quanto o acolhimento. Como é que o Jaul me acolheu? Vou contar pra vocês. A gente não tinha pensado em falar isso não, mas eu vou falar. Como que o Jaul me acolheu? A gente tinha mó pegaria, falava um monte de putaria junto lá, no telefone, aquela coisa toda. Só que a primeira vez que chegou aqui, ó, em contato, eu dei uma travadinha básica. Minha sexualidade não era muito bem resolvida. Não era das melhores. Mas eu tava bem apaixonada pelo Jaul, bem envolvida. E aí, quando passou do amasso e foi pra valer, na verdade, quando ele tirou minha calcinha, eu dei uma travadinha. Foi rolando, rolando, rolando. Eu virei pra ele e falei assim, posso parar um pouquinho? Aí ele falou assim, pode, pode. Aí eu parei um pouquinho, fui tomar um banho. Aí no banho, entrei naquela água e falei assim, não, não é isso que eu quero. Não era pra ser desse jeito. Tem alguma coisa errada. Não, não, não era isso que eu esperava. Por que que isso tá assim? Por que que isso tá assim? Aí, poxa, eu orei, me acalmei e tal. E chamei ele pra tomar um banho comigo. Ele foi. Depois terminou de rolar, mas assim, foi mágico, perfeito? Não, não foi. Não foi. O que que o Joel fez? O Joel me acolheu. Ele não fez cara feia pra mim. Ele não disse que eu estava com frescura. Por mais que ele não entendesse, ou entendesse daquele momento, ele simplesmente me acolheu. Quando você acolhe uma pessoa, você não tá dizendo que ela tá certa. Você está dizendo que, tudo bem você se sentir assim. Eu respeito esse momento. Vem cá. Vamos ver junto o que é isso. Isso é acolher. O Joel me acolheu. Ele não fez cara feia pra mim, que eu sei que muito homem faz cara feia quando a mulher não quer, ou quando a mulher... Tem homem que faz cara feia porque a mulher não goza. Tem homem que faz cara feia. Uma série de coisas. Ele não fez cara feia pra mim. Ele me acolheu. Ele foi com carinho. Ele perguntou se queria continuar, se não queria, se não tava tudo bem. Cara, o que que é isso? Isso é acolhimento. O Joel sabia que ali tinha um ser humano. Ali não era só a conquista dele, não era só a aventura dele, não era só o tesão dele, não era só o desejo dele, não era só a expectativa dele. Ali tinha um ser humano. Ainda bem que ele não desistiu. Ainda bem que ele não desistiu. No dia seguinte, eu com uma cara de tacho, falando assim, esse homem nunca mais vai querer me ver. Esse homem tá decepcionado comigo. Esse homem achava que eu era a mulher maravilhosa e eu sou uma besta. Eu sou uma... Eu achava não, eu acho. Uma tonta. E ele nunca mais vai querer nada comigo. Aí eu fiquei meio arrasada. Eu não achava não, gente. Eu acho ela maravilhosa. E aí... Até hoje. Mas gente, eu fui péssima na cama com o Joel. Fui péssima, fui péssima. Isso foi na sexta, né? Na sexta noite. E o sábado? Foi na sexta noite. E o sábado? Aí no sábado, saímos de manhã, ele foi trabalhar. Eu já contei a minha versão agora. Conta a sua. Foi lá, me pegou e tal. Fomos almoçar, não sei o quê. Me levou pra conhecer o Guarujá. No finalzinho da tarde, era feriado de Páscoa. A gente saiu pra andar na praia de Pernambuco. E ele foi me contando da praia. A praia tava meio vazia, a pôr do sol. A gente... Tinha um pescador ali, né? Tinha um pescador. Eu tava falando um pouquinho dele pros meus avós, dos meus avós, do vomiguinho da avói Holanda, contando um pouco da história de amor entre os meus avós. Eu não sei se a Cal tá aqui ainda, mas a Cal conhece essa história. E... E aí a gente tava ali naquele papo gostoso, naquela entrega. Do nada, gente. A gente foi pra almoçar, né? A gente não tava de roupa normal. Não, roupa normal. A gente só foi pra almoçar. Aí, gente, do nada, surgiu uma lua vermelha, que foi a lua mais linda que eu já vi na minha vida. Eu falei, gente, o que que é isso? O que que tá acontecendo? O mundo tá acabando? E surgiu aquela lua, assim, ó, por trás daquela ilha. E a gente tava até sem celular. O Jau... Eu fiquei três dias sem celular. Que não pegar... Que não desgrudava do celular dele. Estava sem celular. A gente não tem uma foto. A Cal tá aqui. A gente não tem foto, cara. Eu fiquei três dias sem celular. Três dias. Olha o nível de envolvimento. Eu estava falando pra ele da história do romance do meu avô e da minha avó. E aí, a gente ali, aquela coisa linda e a gente gostoso e tal, ali só conversando. Aquele cenário perfeito. Ela deitada no meu colo. Cara, o clima foi... Na areia, sem canga, sem nada, na areia. Eu tava de short. Eu tava de short jeans. Sutiã e uma camiseta que ele tinha me emprestado. Eu nem sei por que que eu peguei a sua camiseta aquele dia. Uma regata, né? Uma regata sua. E ele também, de tênis, bermuda. E a gente sentou ali. Cara, e as coisas... A Carla falando, e eu que tinha medo do Jau. E aí, gente, o que que foi acontecendo? O clima foi esquentando. Simplesmente foi esquentando. Eu olhei pra ele, ele olhou pra mim. Ele falou assim, eu faria amor com você aqui agora. Aí eu virei pra ele e falei assim, o que que te impede? Ele olhou pra mim sem reação. Cara, era de dia ainda. Era tardezinha. Ele olhou pra mim sem reação. Eu olhei pra ele sem reação. Parecia tão perfeito aquilo acontecer ali. Tão perfeito. Tão perfeito. Cara, e a gente fez amor ali. Perfeito. Com aquele céu, com aquela lua. O barulho do mar. E aí, eu digo pra vocês... E gente passando, e gente passando. E aí, eu digo pra vocês, foi mágico. Foi libertador. Foi... Foi... Foi de... De alma, sabe? Foi assim... Foi uma cura. Foi tudo que vocês puderam imaginar. Ela chorou. Ela chorou. Eu senti naquele momento. Ela chorou. Agora, vem a melhor parte. Depois disso. Ah, vocês ficaram milhões de tempos ali se amando? Não, foi rapidinho. Mas foi perfeito. É, mas a melhor parte eu vou falar antes de você falar. Fala qual a melhor parte. A melhor parte foi que a gente entrou no mar, eu de cueca, e a Déia de calcinha e sutiã. Quando a Déia entrou no mar correndo pra ninguém ver ela, depois eu fiquei mais fora um pouquinho. na hora que essa mulher vem andando de calcinha e sutiã, naquela praia, naquela ilha que é uma ilhazinha. Não tinha muita gente. Começou a anoitecer. É. Não tinha muita gente. Tinha uma... Tinha uma... Um picado aqui. A gente tava num lugar meio assim, então não tinha um monte de gente do nosso lado vendo. Tinha algumas pessoas que passavam por ali, mas não tinha plateia dessa forma, entendeu? E aí a cena mais bonita foi essa. Ela cai rapidão pra ninguém ver ela. De biquíni na água. Na hora que ela sai da água. De biquíni não. De calcinha e sutiã na água. Na hora que ela sai da água, de calcinha e sutiã, é aquela hora que eu falei, cara, que... Era a cena mais... Foi a cena mais linda que eu já vi até hoje na minha vida. Foi aquela mulher com esse... corpão, com cabelão, vindo. Não, era curtinha, amor. Não, era curtinha. Era o gentão da Déia vinha e tal. Eu falei, caralho. Foi aquela brincadeira do momento. A gente brincou ali na água. A gente se divertiu. Cara, cena de filme, meu. E com o tempo, a gente tava numa liberdade que a gente já não tava mais aí. Você tava de calcinha e sutiã. A gente saiu andando pela praia. Nem percebia, né? Nem colocou a roupa depois. A gente foi conversando, saiu da água. Cara, e foi perfeito. Foi louco, foi louco. A cena era linda, perfeito. Foi perfeito. Não tem mais o que falar. E aí, gente, eu pergunto pra vocês. Primeira vez, segunda vez, nada disso é garantia. Agora, o acolhimento. O Jao teve acolhimento comigo sempre. Agora eu vou contar uma outra situação. Nada romântica de acolhimento. Tivemos tudo isso maravilhoso. Eu já tava aqui, casada com o Jao. E aí, eu comecei a ter crise de ansiedade e depressão. E aí, o que eu fiz? Eu escondi do Jao. Eu escondi do Jao o quanto eu pude. Por quê? Porque eu falei assim, cara, esse homem vai surtar de ter que lidar com isso. Ele não vai conseguir lidar com isso. Não vai conseguir lidar com isso. E quando ele percebeu, e quando eu falei, o que aconteceu? A gente até contou esses dias. O Jao me acolheu. O Jao não me acolheu só na hora boa. O Jao me acolheu na hora ruim. Na hora péssima. Na hora que nem eu me aguentava. O Jao não falou, tá tudo certo. É isso mesmo. Ele simplesmente me deixou passar pelo meu processo sem me julgar. Sem julgar. E o Jao me acolheu de novo. Cara, e nosso relacionamento deu um salto gigantesco com esse acolhimento. A gente pode acolher quando a gente tá solteiro. A gente pode acolher quando a gente tá casado. A gente pode acolher quando a gente tá enrolado. Esses dias o cara perguntou pra mim, Jao, eu vi lá o vídeo falando que você acolheu. Cara, é impressionante isso, ó. O que eu vou falar aqui chama muita atenção. O cara que quer melhorar, que não tá sabendo lidar na relação com a namorada, ele me perguntou, eu não entendi o que é acolher. Três homens perguntaram isso pra gente. O que é o acolhimento? No inbox, três homens. Três homens. Eu não, três homens. O que é o acolher? Que eu vi, né? É. Isso é laço. E aí eu falei pra ele o que era acolher, cara. Eu falei, mano, acolher é quando você não tem que falar nada. É quando você tem que pegar a limitação, a dor, as emoções, as sensações, os problemas que o teu parceiro, quem tá contigo nessa vida tem, e trazer pra junto de você e lidar com ele junto. Ó, vamos pra exemplos práticos de acolhimento. Sexo oral. A mulher não faz sexo oral. O exemplo que eu tô dando é porque a gente teve muito, muito, muita pergunta, muita coisa sobre isso. Então, vamos lá. A garota que quis transar com o cara na primeira vez que saiu com ele. O que é acolher? Homem não foi educado pra acolher. Ó, ser humano, eu acho, Cal, não foi educado pra acolher. A mulher, ela tem um acolhimento que eu acho que é da natureza dela. A mulher tem uma tendência de ser mais acolhedora. O homem, ele tem, eu realmente acredito que o homem tenha mais dificuldade. Não tô dizendo que isso é científico, gente, é só a minha opinião. Eu acho que a mulher tem uma natureza mais acolhedora, não são todas. E o homem tem uma dificuldade maior, só que também não são todos, ok? Tem as suas diferenças aí. E aí, quando o cara sai pela primeira vez com a menina e alguma coisa dá errado, ou não é legal e tal, e ele trata mal ela, ele não leva ela em casa, ele, enfim, o que quer que seja nesse sentido, ele não acolheu. Ele não acolheu. Aí, vamos lá. O exemplo da mulher, ela tá namorando, tá casada, não quer fazer sexo oral porque tem nojo. E aí, o que o marido dela faz? O que o namorado dela faz? Ah, cara, que besteira! Que frescura! Ela ouve isso até de outra mulher. Se vocês entrarem na internet pra pesquisar, a mulher que tem nojo de sexo oral, você vai ver um monte de mulher descendo a lenha nela. O que que é isso? Isso é acolhimento, gente? Não. Por quê? Eu não posso ter nojo? O que que tem de errado com isso? Acolhimento é quando você para de julgar outra pessoa. É quando você aceita que aquela pessoa pode estar sentindo aquilo e que aquilo não é importante pra você, mas é importante pra ela. Exatamente. E aí, a gente pode chegar numa situação. Beleza. O homem tem nojo do sexo oral. Muito homem tem nojo do sexo oral. Por que que ele tem nojo? Então, eu vou acolher ele. Não é que eu vou aceitar, tá, gente? Não é isso. Exatamente. São coisas totalmente diferentes. Acolher é não arrumar uma briga. É entender o outro. Entender o que o outro... Será que por que que esse cara não faz sexo oral? Por que que essa mina não chuva? Por que que a mina não faz anal? Por exemplo, anal. Vamos pra anal, que é mais complicado pras mulheres. Por que tem muitas mulheres que não fazem anal? E o homem que é a todo custo. Por que que você não acolhe primeiro? Deixa eu te entender. Onde é que dói? O que é que pega? O que é que aconteceu? Será que a gente não pode fazer diferente? Será que não pode ser diferente? Será que com jeitinho, com carinho? Então, gente, acolher é isso. Não é falar, porra, não faz. Caralho. Porra, porra, não chupa. Porra, que frescura. Caramba. Chamar qualquer coisa. Ó, o exemplo mais claro de não acolher uma pessoa é falar que é frescura o que ela está sentindo. É falar que é frescura o que ela está vivendo. O que uma pessoa está sentindo, gente, o que uma pessoa pensa, o que ela sente, seja nojo, seja medo, seja vergonha, é real pra ela. Se você pega uma pessoa tímida, ai, não tem motivo pra ficar assim, cara, a pessoa não precisa de motivo, ela está, ela tem, você não tem, mas ela tem. O acolhimento é isso. Uma coisa que pra você é ridícula, uma coisa que pra você não faz sentido, você aceita que pra outra pessoa é relevante. Você só pode ajudar a pessoa a se destravar, a experimentar quando você acolhe. Sem acolher, você só vai julgar e piorar a situação. A mulher que não faz anal vai querer fazer cada vez menos, a mulher que não gosta de oral vai odiar cada vez mais, a menina que se sentia mal por transar pela primeira vez vai se sentir completamente desvalorizada, desmoralizada e acabada sem ter razão pra isso. A mulher que está com depressão vai ter mais depressão, o cara que está com uma disfunção erétil vai ter uma depressão por causa da disfunção erétil porque a parceira dele também não acolhe. Então, gente, o acolhimento é quando você pega uma coisa que você acha ridícula, não existe motivo pra isso e você fala, não importa. Brujal tem motivo pra isso. Brujal tem motivo pra isso. Pra ele tem. Eu não entendo. Nem sempre você vai entender a pessoa. Acolhimento você não precisa entender. Acolhimento você só permite que a pessoa sinta aquilo num lugar seguro. A Déa outro dia me perguntou, e se eu não gostasse de sexo oral? Perguntei. Fazer em você. Porque eu sou apaixonado por sexo oral. A gente estava discutindo essa questão de fazer, não fazer, mulher fazer e tal. Eu falei, e se eu não gostasse de fazer em você? Eu sou, eu adoro o sexo oral. Assim, é uma das partes mais, tanto fazer como receber. Eu gosto. Eu sou, é uma das coisas mais gostosas da relação. Aquela baba, aquele negócio. Eu gosto daquela, né, aquela loucura. Do cheiro, tal. Mas assim, se a Déa chegasse pra mim e falasse, né, aí dois, três meses de relação e falasse, cara, eu não gosto muito de sexo oral. Por isso que a conversa é fundamental. Eu ia chegar pra ela e eu queria entender. Mas me explica por quê. Me diz o que acontece. Será que pegou algum homem porco? Ou é algum tipo de... É aquela aguinha que fica no pênis. Então tem produtos que você pode usar, que pode dar um gosto diferente, um sabor. A gente ia achar uma solução, né? Falar, porra, que mulher frescura do caralho. Que mulher frescurenta. Comigo não pode ter nojo. Tem que chupar. Tem que descer a boca. Não é desse jeito, gente. Não é desse jeito. Entende? É acolher. É trazer pra perto. É entender o processo. Por isso que eu digo pra vocês, gente. Não tem essa de eu tenho que fazer anão. Eu tenho que fazer oral. Eu tenho que fazer aquilo outro. Eu tenho que fazer aquilo outro. Cara, isso só desconstrói a pessoa. Isso não torna a pessoa melhor. Isso não torna o parceiro mais legal. Olha só. Não é só de mulher que a gente tá falando, não, gente. Tem muita mulher... Não é só de homem. Tem muita mulher que não sabe acolher o homem. O cara não faz uma série de coisas. E aí o que a mulher faz? Julga. Você não faz. Você não faz. Você não tem. Você não é. Isso não é acolher. Você não consegue ajudar uma pessoa. Transformar uma situação. Sem você acolher. Sem você admitir que a sensação daquela pessoa é real. Isso é besteira. Isso não tem nada a ver. Você tá viajando. Isso é frescura. São exemplos clássicos. Nada que Danete não resolva. Pronto, Bruna. Amei. Danete de chocolate. Chocolate branco. O de doce de leite não amava. Sabe que uma parada legal é kiwi. Você pega o kiwi. Homem. Homem pra fazer na mulher. Pega o kiwi. Aí vai chupando junto com o kiwi. Geladinho. Vai passando na vagina. É delicioso. Kiwi, amor. Kiwi não. Kaqui. Kaqui, perdão. Kaqui. Quem foi essa que ele passou o kiwi, hein? Ó a mulher ciumenta quebrando o clima, gente. Essa tem que mulher ciumenta quebra o clima. É Kaqui, gente. É Kaqui. Eu consertei ele que eu sei que foi o Kaqui. É que eu confundi a palavra. Kaqui, aquela frutinha vermelha. Nossa, aquilo é bom demais. Geladinho. Você tá entendendo? A timidez da pessoa precisa ser acolhida. O medo. O medo precisa ser acolhido. Só pra vocês entenderem. Acolhimento não é você aceitar aquela coisa ruim pra que ela permaneça lá. Acolhimento é você dar uma proteção pra pessoa sentir, vivenciar e mudar e se curar ali perto de você. Cara, mulheres, homens, a gente faz isso com os filhos. A gente faz isso com os colegas de trabalho. O acolhimento, gente, ele funciona em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. Ó, tão dando aqui, ó. Tão dando situações pra quem não gosta de oral. Leite condensado. A Dani Toledo falou house. House preto. O que mais? O pessoal tá dando solução pra quem não gosta de fazer. Então, ó, caqui é saudável. É, caqui é bom demais. Então, gente, isso é o acolhimento. Ele tem que acontecer em todos os momentos. Aí eu perguntei o seguinte. Sabe aquela situação em que a mulher sente que ela tá sendo... Ela sempre fica com o mesmo tipo de cara. Ela sempre engana a gente. Ó, a Déia me acolheu. Eu errei a fruta aqui. Ela acolheu. Ela falou caqui com jeitinho e tal, né? Vocês estão vendo? Então, às vezes a gente, ao invés de acolher, apontar o erro. Quando a pessoa erra e você torna o erro dela evidente de uma maneira grosseira, quando você expõe. O acolhimento, gente, ele é o contrário da exposição. Ele é o contrário da rejeição. Sorvete é uma delícia. Ó, o pessoal tá que tá aqui nas ideias. Certo? Agora, o acolhimento, ele não acontece só de você pro outro. O acolhimento também acontece de você pra você. E esse acolhimento, gente, ele é assim... A mulher que fica mal quando transa a primeira vez com o cara e depois o cara não busca, não procura mais, ela não teve o acolhimento dele. Ou o cara foi um babaca. Mas ela precisa se acolher, ela precisa respeitar a frustração, ela precisa respeitar o erro. E aqui eu quero falar uma coisinha com vocês sobre arrependimento. Muita gente fala assim... Ah, eu fui lá, se foi ruim, foi. Ó, eu tenho que falar isso aqui, ó, rapidinho. Eu gozo toda vez chupando. A mulher goza chupando o cara. Olha só, fantástica. E outra mulher falou aqui uma parada legal. Mel de abelha. Olha isso, tem de tudo, meu amor. Gostei da ideia do mel. Cerveja é boa? Não sei, é? Nutella. Eu gostei da ideia do mel. Chocolate líquido. Eu gostei muito da ideia do mel. Do mel que já trabalha a garganta, né? É, o mel tem uma textura ali diferente, gente. Grudenta, né? Quem sabe até fazer uma massagem com o mel. Gostei da ideia do mel. Gostei. Gostei muito. Obrigada. Então, gente, você precisa se acolher. Se acolher. E as pessoas que falam assim, não me arrependo de nada, do que eu não fiz na vida. Cara, olha só. Quando você não se arrepende de algo que foi ruim, você não tem como evitar que aquilo aconteça de novo. O arrependimento, ele é legal. Ele é importante. O arrependimento é para entender e não errar de novo. Não cair no mesmo conto do vigário. Quantas mulheres, até vodka, vocês estão pegando pesado, hein? Vocês estão pegando pesado. Chantilly. Gente, se você não se acolhe, se o homem não se acolhe, se a mulher não se acolhe, você fica refém de uma série de situações. Mas muitas, 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 muitas. Por isso, o falar sobre acolhimento para vocês. Acolhimento, tempera. Às vezes, vocês estão querendo apimentar a relação e buscam um milhão de coisas. E, às vezes, o que falta é acolhimento. Cara, às vezes, o que falta para uma mulher se soltar é um acolhimento. Só isso, mais nada. Tira o medo, né? Tira o medo. Tira a ansiedade, o acolhimento tira a medo, tira a ansiedade, tira a trava. O que mais? Açaí. Gostei do açaí. Amexa. Gente, o que é isso? É uma salada de fruta. Certo. Gelo. A mulher já fica louca. Cara, mil e uma coisas para se fazer. Mas vocês estão entendendo o poder de se acolher alguém? É entre você levar essa pessoa. Você pega uma pessoa, é entre você levar ela para o máximo e para o mínimo dela. O acolhimento, ele faz isso. O acolhimento pode despertar o que tem de melhor no outro. Ou pode acabar de vez com aquilo ali. Então, é isso. O cara perguntou de acolhimento e a gente falou que era acolher. E tem outra parada que foi a que eu falei lá no começo, voltando ao assunto, que é a responsabilidade emocional. Eu sei que as pessoas geram expectativa, mas, assim, existe uma responsabilidade emocional. Se você vê que você não vai levar adiante, não garanta, não fale coisas que vai potencializar uma esperança. Entende? Tome cuidado com essas palavras. Sério. Porque as mulheres, elas já criam, de maneira, não generalizando, mas, assim, as mulheres, elas já criam um cenário, às vezes. Um cenário de filhos, de cachorro, um cenário de ter uma relação madura, inteira. Então, quando o cara fala, eu vou largar tudo e vou morar com você, eu vou casar com você. A mulher já se jogou. Eu vou casar com você, eu largo tudo pra viver com você. E o cara não tá 100% envolvido. Ele, cara, é uma decepção. É pior que separação, gente. Agora. A gente tá acompanhando isso de perto. Já falou isso. Ele falou assim, olha só, essa decepção, nós conversamos com algumas pessoas, homens também. A gente tá falando de mulher, porque foi mais mulher. Mas muitos homens passam por essa decepção, de criar uma expectativa com a garota. A gente atendeu um garoto novo esses dias, 17 anos. De criar uma expectativa gigantesca com uma garota. E a garota se some a interesseira. A garota só tá querendo o presente dos desnumorados. A garota só tá querendo que ele leve ela pra tal lugar. Olha essa história. O cara me chamou. Às vezes agora só tá querendo o motorista. E falou assim, ó. Era anel de compromisso. Garotinho, 17 anos. Olha só, 17 anos. Já totalmente envolvido. Ele falou assim, cara, eu dei um anel de compromisso no aniversário da minha namorada. Só que ela parece que não gostou. Ela mandou a foto do namorado da amiga dela. Que era um anel que tinha um brilhante, diferente do meu. Um menino humilde, simples. O outro deu um anel pra outra menina. Ela falou, poxa. Aí ela fez aquela chantagem emocional. Poxa, quando eu tiver dinheiro, eu vou comprar. Ela mandou a foto pelo Whats. Eu vou comprar um anel igual um da minha amiga. Mas não precisa se preocupar não. Que quando eu tiver meu dinheiro. Ah, você não gostou do meu. Ele ficou, o cara totalmente. Eu falei, cara. Você consegue não ter uma conversa sincera com essa garota? Que você é mais importante do que o anel? Você tá começando a vida agora, cara. Vai começar desse jeito. Vai começar desse jeito. Ela com esse interesse, sabe? Gente, então, olha só. O que acontece disso? Muita gente aqui. Alguém falou sobre defraudação. É exatamente isso. Uma defraudação emocional. Só que a gente tem que entender. Quem são as pessoas responsáveis por isso? Quem são os envolvidos, né? Sou eu e é o outro. Sou eu e é o outro. Eu não posso só falar. Ai, ele me enganou. Ele me enganou. Ele me enganou. Coitado de mim. Ele me enganou. Cara, não. A live vai cair aqui no Instagram. Se vocês quiserem ir pro YouTube. É, a gente vai entrar um pouquinho nesse assunto aí de decepções amorosas. É, vai ser interessante. Decepção amorosa. Porque vai cair aqui. Tem uns 15 minutinhos, mas a gente precisa falar disso. É, mas vai lá pro YouTube. Né? Vem pro YouTube. Vai cair naturalmente. A gente vai deixar cair aí. Mas se quiserem ir pro YouTube. Isso. E aí, o que que acontece, gente? A gente não é só passivo quando a gente é enganado. Tá certo que existem casos que você é traído e enganado que... Era muito difícil saber. Mas na maioria das vezes, a gente vê, a gente sabe. A gente sabe que aquela pessoa não corresponde, que não é recíproco. Às vezes ela fala uma coisa, mas a atitude dela demonstra outra. Só que a gente se cega. A gente faz questão de viver naquele mundinho. A gente se apaixona pela pessoa que a gente espera. E não pela pessoa que ela é. O cara está mostrando que é mau caráter. Ou então o cara está mostrando que não tem o mesmo interesse que você. Tá evidente. A garota está mostrando que ela não tá comprometida com a relação. Rapidinho. O canal é Deia e Jau no YouTube. Deia, Deia e Jau. É só colocar Deia e Jau no YouTube. Vai aparecer lá. Isso aí. Aí vocês imaginam. E aí, do nada, a pessoa te engana. A pessoa não corresponde. A pessoa não quer. Gente, quantas mulheres não vão transar com o cara já pensando em casamento. E o cara, nem lembro o nome dela no dia seguinte. Sério, eu não tô brincando. A gente vê isso. Pessoas iam largar a vida toda. Mudar a vida toda. Por causa de uma promessa de um cara que ela nem convive. Que ela nem conhece. Então, nós temos a responsabilidade efetiva com a gente. Por mais que você queira uma pessoa. E é saudável que você queira. É lindo que você queira. É digno que você queira. Você pode querer alguém. Só que você precisa ter essa responsabilidade. De ter a expectativa. Mas de se confrontar com a realidade. O que acontece? E depois que as pessoas passam por essa frustração. Elas têm muita dificuldade de esquecer o parceiro. O cara aprontou. O cara ficou com outra. O cara saiu com a mina. Ficou o tempo inteiro paquerando outra no telefone. Paquerou outra do lado dela. Fica ali curtindo um monte de garota de bunda na internet. Falando com todo mundo. Cantando todo mundo. Por que que a menina já viu isso. E não tomou providência nenhuma. Por que? Porque ela acredita. Que existe ali em algum lugar. Ela criou um homem. Pessoal, nós vamos pro YouTube, tá? Rapidinho aqui. Bora lá. Beijo. Aqui. Vai pro YouTube. Vou dar um minutinho pra vocês chegarem. Rapidinho, pessoal. E muita gente assim, tá? Muita decepção. Por excesso de expectativa. E por falsidade. Por sacanagem. Olha lá, o Juan Ribeiro falou. Tu assistiu todo já o Juan Ribeiro? Os 21 hábitos? Os 21 hábitos. Ajuda mesmo. Ajuda. A gente se desnudou pra gravar os 21 hábitos. O que que acontece, gente? Tem expectativa? É maravilhoso. Só que a gente tem que se confrontar com o que é real. A gente não quer se confrontar. A gente não quer se frustrar. E aí, quando você passa por essa situação. Que você se apaixona por aquela pessoa. E que aquela pessoa não corresponde. Por que que é tão difícil esquecer? Olha, pessoal. É muito difícil esquecer uma decepção amorosa. Por quê? Eu vou explicar pra vocês agora. Por que que é tão difícil superar e esquecer uma decepção amorosa. Sabe por quê? Porque no fundo, no fundo, você não se apaixona. Eu não sei se tá caindo aqui, amor. Posso colocar no comentário? Não, pode. Eu coloco, eu coloco. Eu mexo. Porque no fundo, no fundo, você tá apaixonado pela pessoa que você criou. Você tá apaixonado pela pessoa que você esperava. Não pela pessoa que chegou na sua vida. Quando o cara chega, quando a mulher chega. Você já prepara. Você já... Você já... Você sabe o que você quer. E aquilo que você tá esperando. A gente se apaixona pelo que a gente cria. E aí, o que acontece? Não corresponde. Aquilo não existe. Por que que mesmo o cara sendo mau caráter. Mesmo o cara te sacaneando. Você continua apaixonado por ele. Porque você não está apaixonado por ele. Você está apaixonada pela ideia que você construiu de vocês dois. Tá na live certa, Dani. Quantas vezes a gente não se apaixona pelas nossas ideias. Pelos nossos ideais. Quantas vezes a gente não se apaixona pela vida que a gente construiu. Tem mulheres que não amam o homem. Amam a vida em torno do casamento. E assim vai, cara. E assim a gente vai. A gente se ilude. E a gente fica naquela ilusão. E a gente não quer sofrer a desilusão. Mas nesses casos, a desilusão é a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida. Então a gente tem que se puxar pra baixo. Essa é uma responsabilidade afetiva que a gente tem com a gente. E a gente precisa ter. Cadê? A galera está chegando aqui. Tá, chegou. Pode, Luaçu. Isso chama ilusão... Caiu duas vezes. Isso chama ilusão de sentimentos. Sim. Então, quando alguém me engana, provavelmente, e muito provavelmente, eu tenho uma responsabilidade nisso. Muito provavelmente, gente. A Samira falou a verdade é que eu me apaixonei pelo que eu criei. A gente se apaixona pela criação. E aí a coisa está na cara e a gente não quer ver. Por quê? Porque ver e encarar a realidade é muito doloroso. É muito doloroso. Olha que legal. Eu e o meu noivo vamos começar os 21 hábitos. Poxa vida. Que lindo! Vai ser legal, pô. Parabéns, Vitória. Parabéns, Vitória. Vai ser gostoso para vocês. Tu conhece a Vitória? Vitória Ramos. Conheço de nome. A Vitória não é Vitória do Carvalho? Sim. Ah, que legal, cara. Um beijo para vocês. Um casal fantástico. Vai ser massa. Depois vocês contam para a gente. Ana Maria, onde você encontra os 21 hábitos? A gente vai deixar um linkzinho dos 21 hábitos. E também, gente, vou deixar quase impossível esquecer. Marca muito. Eu sei, né, Sam? Marca muito mesmo. Mas não é impossível esquecer. Nem é impossível superar isso, não. Não é impossível. Uma das aulas, a gente vai fazer umas aulas ao vivo, na verdade, só mulheres. Em uma das aulas, a gente vai trabalhar uma coisa que chama autoestima de corpo e de alma. A gente se prende muito, a gente associa muito a nossa insegurança, o nosso ciúme, a nossa baixa autoestima, a imagem. Só que muito disso vem da alma. Por que que a nossa autoestima vai lá embaixo quando a gente sofre uma decepção dessa? Por que que a nossa autoestima vai lá embaixo quando o cara sai com você uma vez e depois não te liga nunca mais? Por que que a autoestima vai lá embaixo em inúmeras situações que a gente vive? Não é aquela situação. Aquilo é a pontinha do iceberg. É uma questão na alma. E a gente tem muita dificuldade de encarar. Ainda hoje eu conversava com a Dani. Autoconhecimento não é buscar o que você tem de lindo e bom. Autoconhecimento é buscar onde está machucado. Autoconhecimento é buscar onde você sente inveja. Autoconhecimento é buscar exatamente esse lugarzinho onde você se engana. Onde tem medo, né? Sabe por quê? Porque a gente faz questão de se enganar. Ó, ninguém tem um potencial pra acabar com a sua vida mais do que você mesmo. Olha só. Ninguém pode te enganar mais do que você. Vocês vão, acho que vocês vão entender esse cenário. Quanto das meninas que eu fiquei, que eu via que vinha sem conseguir amar? Com medo, com travas. Elas querendo amar, mas não conseguiam amar. Porque não confia. Quantas pessoas, eu fiz um videozinho do TikTok hoje, sobre fidelidade. Quantas pessoas falam isso não existe, eu não acredito, eu não confio mais. Cara, elas vão arriscando tudo, ou gerando uma expectativa gigante, ou se entregando de uma vez, que na hora que o cara faz errado, quando vai voltar pra um relacionamento saudável, sério, ela tá toda magoada, toda machucada, e não consegue entregar o melhor de si. Não consegue entregar o que é verdadeiro. Fica se esquivando, ou fica jogando junto com o cara. Cara, nesse jogo, eu vou falar pras mulheres uma coisa. Nesse jogo de sedução, ou nesse jogo de não amar, ou nesse jogo de trair de volta, quem mais perde é a mulher. Enquanto você não for sincera com as suas limitações, como a Adéa falou, com as suas dores, quem mais perde é você. Quando você tratar isso, você vai chegar pra uma relação madura, saudável, mas inteira e verdadeira. Entende o que eu tô falando? Tá claro. Quantas mulheres chegam, pô, sem conseguir amar, sabe? Ali, sabe, sem confiar. Por quê? Porque não faz a autoavaliação, não faz o autoconhecimento. Não se desenvolve como um indivíduo dentro da relação. Então, cara, eu vejo que muitas mulheres são, e os homens têm responsabilidade sim nisso. Eu vou falar, quando eu falei da carta, eu vi que eu tive responsabilidade. E eu não quis mais ser aquele cara que é a menina da carta. Eu não quis ser mais aquele cara que a menina da carta apontou um moleque. Então, as mulheres têm responsabilidade pelo fato dos homens estarem assim, e os homens têm responsabilidade pelo fato das mulheres estarem assim. Alguém tem que quebrar esse ciclo. A gente tá fazendo live no Facebook, a gente tá com mil pessoas no Facebook. Seja você, alguém precisa quebrar esse ciclo. É isso que a gente quer dizer. Você não pode ficar à mercê, você não pode dar a sorte de encontrar um cara que te acolha. Você não pode dar, contar com a sorte de encontrar com um cara que vai ter responsabilidade afetiva. Você tem que ter primeiro. Olha lá, aqui ó, a Karen Jesus fala aqui ó. Fui tão traumatizado que hoje consigo me envolver sexualmente, mas não consigo me apaixonar. Tenho muita frieza e controle emocional, e não me envolvo num sentimento. Cara, isso vai gerando distanciamento. O cara não vai te amar, ele vai querer te comer. Cara, eu tô sendo muito sincera, porque é real. Enquanto você não entregar o teu melhor, tu não vai ter o melhor do outro. Ó, não, e a gente tem que tomar cuidado com esse negócio de entregar o melhor. A mulher que tá lá doida pra casar, e sai com um cara que tá doido pra transar, o que que acontece? Ela fala assim, como essa moça falou com a gente. Cara, eu não acredito que ele fez isso comigo. Eu dei tudo de mim. Eu dei o meu melhor. A Dani falou uma coisa pra gente hoje muito interessante. Quando você der tudo, quando você der muito, quando você der demais... Amor, a Gabi do Cafá Gestando tá aqui no YouTube. Oi, Gabi! Ela que deu a força pra gente no Cafá Gestando, a Gabi. Massa, Gabi! A Gabi é fã mesmo, amor. Obrigada, obrigada. A Gabi é maravilhosa. Ó, como eu amo esse casal. Que bom que a gente tá ajudando você, cara. Se a gente ajudar uma pessoa, já valeu mais que o mundo inteiro. Muito bom poder estar te ajudando, cara. E você logo que tá nos ajudando, então... Demais, né? Muito bom. Então, gente, o que que acontece? Que eu esqueci agora o que eu tava falando. A gente tá falando quando você entrega... Quando você entrega muito pra pessoa, e a pessoa entrega pouco de você, sabe o que ela faz? Ela foge. Sabe quando parece que você tá com uma placa assim, ó, escrito na testa? A pessoa foge. Quando você começa a dar demais e ela de menos, ela foge. Ela vai fugir. É um desequilíbrio. É um desequilíbrio. É sufocante. É assustador. E aí, do dia do nada, a menina recebe aquela mensagem. Pô, calma aí, velho. Pega leve, pô. Parece até que você já tá querendo casar. E a menina estava mesmo. Já estava com as coisas prontas. Esperando só ele chamar. Então, gente, a gente precisa ter o cuidado com as nossas expectativas. A gente não pode contar com a sorte de encontrar uma pessoa que tem acolhimento, que tem responsabilidade afetiva. A gente tem que desenvolver na gente, com a gente, e passar isso adiante. Então, que você seja muito clara. Eu e o Jau, a gente conversa muito. A gente tem uma frasezinha que a gente usa demais. Estava até no banner do show, do teatro, uma frase escrita assim, seja intencional. O que é ser intencional? Ser intencional é o seguinte. É quando você vive uma coisa, uma situação, uma circunstância, um relacionamento, o que quer que seja, com uma intenção muito clara. O que eu estou fazendo aqui com esse homem? O que eu estou aqui procurando? Nada de ficar se enganando. Nada de ficar se iludindo, dizendo que, ah, eu não quero nada não. Se rolar, rolou. Cara, seja sincera, admita pra você. Eu quero, eu quero mesmo. Não tem problema. Não tem problema, gente. Não tem. Sabe por quê? Você tem mais chance de acertar assim. Aí eu vou te falar, eu quero conhecer um cara legal. Eu quero uma pessoa que me assuma. Aí você fala, eu quero isso. Aí você conhece um cara que não pode te responder no WhatsApp, que some no final de semana. Gente, esse é um cara que vai te assumir. A gente tem que começar a enxergar as coisas. A gente olha e não quer enxergar. Por quê? Porque a gente deseja tanto, 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 que a gente fica justificando os erros dos outros, só pra que eles continuem cabendo na nossa vida. O negócio é uma porcaria. O negócio não serve pra mim. Mas eu tenho tanto medo de não achar outro, que eu vou dar uma tapeada, eu vou fazer uma make aqui e vou fazer ele caber. Cara, o sofrimento vem dobrado. O sofrimento vem triplicado lá na frente. É tempo perdido. Você se desgasta. Então se arrependa sim das escolhas erradas. Se arrependa sim das coisas ruins, dos caras chatos, de um monte de mulher nada a ver. Se arrependa sim. Por quê? Porque vai mudar. Você vai mudar. Você vai fazer uma escolha diferente. Não é um homem que é tudo igual e te engana. É você que sempre acha as mesmas coisas. É você que sempre olha do mesmo jeito. Aquele dedo podre. Não é o dedo podre. Não é o dedo podre. É que você tá olhando pro lugar errado. E tá se envolvendo sem intenção. Não tá sendo clara. Eu falei pra uma garota esses dias. Quando você... Como é que eu faço pra arrumar um namorado legal? Porque os caras só querem me comer. Eu falei pra ela. Primeiro você já tem que falar. Eu não quero só te dar. Eu quero relação. Então 90% dos caras já vão sair fora. Certo? Certo. Segundo. Ela tem que olhar pra ela. Evoluir como um ser humano. Se ela evoluir como um ser humano. E se ela tem essa clareza. Qualquer ambiente pode ser um ambiente. Cuide de você. Sabe aquela coisa? Cuida do jardim que as borboletas vêm. Eu sei que é batido, gente. Mas é assim. Não adianta você ir caçar num lugar. Ir caçar em outro. Começar a fazer um monte de coisa diferente que você não gosta. Porque é mais difícil você encontrar uma pessoa com afinidade. É difícil admitir que o cara não vale nada. É isso mesmo. É difícil admitir que o cara não vale nada. A gente teve uma conversa esses dias com uma fã. É difícil admitir que a mulher também não vale nada, gente. É mulher e homem. É mulher e homem. Muito homem tem a carência de ter uma parceira. E é enganado. É iludido. E outra. Tem uma coisa que acontece com os homens que talvez vocês não saibam. Tem muitos homens que foram traídos. E aí esses caras olham para todas as mulheres e falam... Eles chegam na sabedoria, no jogo de levar para a cama. Mas depois é puta. É puta. É tudo puta. Tudo vagabunda. Vem uma presta. Por que o homem faz isso? Porque ele foi traído. Não superou a traição. Não perdoou. E aí ele sabe que se ele falar puta é direto. Ela não vai dar para ele. Ele faz o jogo da sedução. A mulher cai. Quando a mulher cai fácil, é o cara que foi traído. O cara que foi traído... É quase que uma vingança. É quase que uma vingança. Tem muitos caras que não confiam nas mulheres. O cara que foi traído, ele é um desses. Então, tipo assim, ele trata... Mais uma que eu vou comer. É mais uma que eu vou comer. Então, quantos caras... Mulher é tudo igual. Homem é tudo igual. Desconfiem disso. Quando você acha que mulher é tudo igual, ou que homem é tudo igual, provavelmente tem alguma coisa em você que você está se recusando a enxergar, a admitir e a mudar. Eu prefiro que você fale isso de novo. Porque isso precisa entrar na cabeça das pessoas. Homem não é tudo igual. Mulher não é tudo igual. Quando você fica falando que eles são todos iguais, quando a sua história se repete, se repete, se repete, você está negligenciando. Você está se recusando a ver algo em você que precisa ser mudado. A sua forma de escolher precisa mudar. Você está escolhendo as mesmas coisas. Você está indo atrás das mesmas coisas. Tem algo aí que precisa virar. Enquanto essa chavinha não virar, enquanto não mudar, vai continuar do mesmo jeito. O difícil é a gente entender que a nossa escolha precisa mudar. Porque às vezes, para a nossa escolha mudar, a gente vai sofrer. A gente vai ter que abrir mão de coisas que a gente não quer. A gente vai ter que encarar realidades que a gente não quer. Mas não tem outro caminho, gente. Não tem outro caminho. É melhor sofrer de vez com isso, encarar a verdade, do que ficar sofrendo aos pouquinhos a vida toda. Do que fazer escolhas péssimas que vão destruindo a gente, arrancando o pedacinho da gente. Porque cada relação que dá errado, cada expectativa frustrada, é um buraquinho mais difícil de fechar. É outro buraquinho mais difícil de fechar. A gente vai ficando cheio de cicatriz sem necessidade. Tem que se abrir e dar espaço para o novo. E tem que mudar como gente, como ser humano. Todo dia eu acordo com a intenção de ser um ser humano melhor. Para mim e para o próximo. Para a Déia, para o Rafa, para a Carla, para a Rejane, para a Cacau, para a Marli, para a Nessa sonhadora. Já tem o nome de sonhadora até no nome. A Rosângela Mourão. Eu quero ser melhor para vocês amanhã. Quando eu recebi a carta da garota, eu falei, cara, não dá para ser o mesmo cara que eu era. Mesmo eu tendo solteiro, sendo livre, sozinho, eu não posso fazer isso com as mulheres. É sacanagem. Eu não estou ajudando a sociedade. Porque eu crio um monte de mulheres que não vão conseguir amar mais ninguém. E vai alcançar a minha filha isso aí. Porque é um ciclo, vai chegar na Júlia. E eu não ajudo a sociedade, sabe? O que eu estou falando, cara, pode ser uma aberração, pode ser uma coisa de velho, pode ser o que quiser. O que eu estou falando é uma percepção do que eu estou vendo, do que a gente acredita. E que se a gente não fizer diferente, se a gente não pensar fora da caixa, se a gente achar que está em 2020, vai respingar na minha filha. Minha filha não vai conseguir amar nenhum homem. Nenhum homem consegue amar nenhuma mulher, porque eles não são curados, porque eles não evoluem como ser humano. Daqui a pouco meu filho cresce achando que mulher nenhuma presta, que mulher é tudo igual. E julgando. Então, gente, a coisa continua. Ela não encerra no seu relacionamento. Ai, o mundo está assim, o mundo está assado. Por quê? Porque a gente é como a gente é. Então, não adianta esperar. Quando você cresce e melhora, assume suas responsabilidades, você melhora as suas escolhas. É mais fácil encontrar um cara bacana. É mais fácil você achar uma pessoa que queira como você quer. É mais fácil você entender, receber a reciprocidade. Esse é o nosso papel. Não é só torcer para tropeçar num cara legal ali na esquina. A Cristina fala, eu estou precisando mudar. E isso está me custando muito caro. Está doendo. Dói? Você está no caminho certo. Mas dói mesmo. Não tem como. Você acha que não dói para a gente? Não doeu para mim ler a carta? Você acha que não? Falei, caraca. Vocês acham que eu não fiquei muito tempo sozinha procurando um cara legal? Vocês acham que eu não achei que eu fosse ficar sozinha sempre? Vocês acham que eu não achei, não lidei com a ideia de que talvez eu nunca encontrasse um homem que eu amasse? Eu encarei isso. Falei, cara, talvez eu fique solteira para sempre. Tia. Tia ideia. Talvez. Aí eu falei, cara, quer saber? É o que eu quero? Não, não é. Eu quero um marido, eu quero uma família, eu quero uma pessoa, eu quero dividir, eu quero amar. Eu tenho tanto amor para dar, eu quero dar, eu quero amar, eu quero gozar, eu quero tudo. Só que eu falei, cara, eu não vou esperar esse momento para ser feliz. Eu tenho que ser feliz agora, eu tenho que ser André agora, minha vida tem que acontecer agora. E aí quando eu encontrar uma pessoa, minha vida vai estar acontecendo, minha vida não vai estar parada. Gente, eu vou... A coisa mais linda é cuidar de vocês e da vida de vocês, homem ou mulher. O que eu vou falar para vocês, assim, é um conteúdo especial demais. O que a gente está falando aqui, você não vai encontrar. Não é porque a nossa está falando, mas não vai encontrar em qualquer live que fala de relacionamento, de sexo. Ninguém quer falar disso. As pessoas só falam para você se vingar, para você ser poderosa, para você ser grande, para você ser a maior. Não é isso, gente, não tem nada disso. Isso vai para você ser uma vingadora, faz você ser uma pessoa que odeia, que sofre. Sofrer e espalhar o sofrimento. Cara, quando você olhar para a sua fiura, encarar ela e tirar ela para fora, você vai melhorar para o outro. E é disso que a gente está falando. O que a gente está falando, eu vou ser muito sincero, a gente fala de amor o tempo todo. E a gente está falando de mudança o tempo todo. Eu vejo outros canais de relacionamento para ter uma base e eu vejo que o ensinamento... E tem milhões de seguidores, tá? Tem milhões. E eu vejo que as pessoas compram ideias erradas porque elas apanharam, sofreram. Os homens não perdoam, é tudo puta porque ele não perdoou. Uma traição. Mulher é tudo puta, homem é tudo canalha e por aí... Cara, e vai ficando esse jogo de empurra, empurra, de ninguém presta. E eu não encontro ninguém e as mulheres não prestam porque é tudo vagabunda. Dá no primeiro encontro e não presta. Os homens não valem nada porque todos traem. Então, tipo, e as pessoas não mudam e o mundo fica uma bosta. E ninguém se ama e ninguém consegue amar. Entende o que eu estou falando? É muito louco. Sim. E não é gostoso de falar isso, não. A gente queria vir aqui e falar um monte de coisa boa e deliciosa. Só que às vezes é isso que a gente precisa ouvir. Cara, tudo bem estar solteira. Tudo ótimo estar solteira. Tem coisas que você só vive solteira. Tem coisas que você só aproveita solteira. E é maravilhoso. E qualquer fase da sua vida tem que ser maravilhosa. Vocês acham que uma mulher empoderada é o quê? Vamos lá. Isso é uma coisa que eu vou conversar com vocês na aula ao vivo. Uma mulher empoderada é o quê? É uma mulher que está acima das outras? É uma mulher que controla um homem? Você acha que uma mulher empoderada controla alguém? Uma mulher empoderada é uma mulher que controla as emoções dela. Uma mulher empoderada é uma mulher que tem responsabilidade afetiva. Uma mulher empoderada não é uma mulher que tem um homem que quer e pisa em todos porque ela pode escolher. Isso não é uma mulher empoderada. O poder não serve para você exercer a influência sobre o outro. Uma mulher empoderada é uma mulher que tem poder sobre ela. É uma mulher que consegue dominar as emoções dela, dominar as vontades dela, colocar no chão aquilo que não presta e ser livre e escolher e não ter medo da carência. Isso é uma mulher empoderada. Ela domina a carência dela. Ela bota a carência dela no chinelo. Isso é uma mulher empoderada. Não é nada diferente disso. Não é uma mulher que humilha. Não é uma mulher que está acima. Não é uma mulher que se ama mais do que ama todo mundo. Não é uma mulher que tem um carrão. Não é uma mulher que tem um peitão. Isso não é uma mulher empoderada. Isso não é uma mulher empoderada. Acho que é isso, né amor? É, convido as pessoas para a tua aula. Vocês não sabem, gente, mas a Déia... A gente precisava dizer uma fala, eu acho. Espera aí, o Fabrício falou que eu estou nervoso. Vocês não sabem, mas a Déia vai fazer três aulas online. Vamos, gente, esse mês. Uma turma limitada para responder a todo mundo. Porque live tem duas mil pessoas juntando os três canais. Então a Déia preparou três aulas, corpo, alma e sexualidade. Olha só, é o seguinte, a gente vai fazer aulas ao vivo. Tipo, isso que a gente está fazendo aqui, vamos fazer só com mulheres, com um grupo bem reduzido para que todo mundo possa falar, para que todo mundo possa perguntar, para que a gente possa responder. E nós vamos ter três aulas porque nós vamos abordar três assuntos. Primeiro, a gente vai falar dominando o corpo. A gente vai entender a importância de dominar o corpo para dominar as emoções, a importância de dominar o corpo para viver a sexualidade. E vou entrar com muito conteúdo relacionado a controle, a fisioterapia, fisioterapia pélvica, pompoarismo, imagem, postura, linguagem corporal. Muito bacana. Depois, a gente vai falar sobre autoestima de corpo e alma. E aí eu dou uma apertada no negócio, tá? Já vou avisando que eu aperto o negócio para cima de vocês. E a terceira aula, a gente vai falar sobre sexualidade e erotismo bem vividos. A nossa ideia é trabalhar para que as mulheres sejam livres, inteiras e sinceras em qualquer momento da vida e em qualquer situação. Então, vamos ter essas três aulas. Vocês acham o linkzinho? A gente coloca o linkzinho aqui depois. São aulas pagas porque é um ambiente fechado, mas as aulas são super acessíveis. É R$ 19,90. Essa aula está entrando no lugar das palestras que a gente fazia. Então, é como se a gente tivesse uma palestra privada para a gente. É R$ 19,90. É bem baratinho. É acessível para todo mundo. Você paga no boleto, você paga no cartão. Então, a gente vai ter esse momento. A gente vai ter algumas atividades, algumas dinâmicas. Eu vou mostrar alguns vídeos. Vou trazer algumas perguntas. Vou perguntar como que vocês resolveriam determinada situação. E precisa ser pouquinha gente. Por quê? Porque a gente precisa se conhecer. A gente precisa conversar. A gente precisa ter um tempo íntimo. Então, essas aulas ao vivo vão servir para isso. Não são aulas gravadas. Vou deixar um WhatsApp aqui. Manda um Eu Quero. Cadê o WhatsApp? Elas não vão ficar gravadas. Qual o WhatsApp do 10 aulas? 9? 9, 9. 1, 5, 3. 9, 9. 1, 5, 3. 1, 5, 3. 4, 5, 3, 4. Mas tem o linkzinho, tá? A gente deixa o linkzinho que você entra. Você já vai ver a aula, o conteúdo e o dia. Eu vou deixar um WhatsApp aqui. A primeira aula é dia 7. Depois, acho que é dia 21. E depois vai ser dia 28. Então, a gente vai trabalhar todas essas questões. Só que de uma maneira mais aconchegante. E, às vezes, coisas que eu quero compartilhar com vocês. A Quitéria falou aqui. Não respondeu a minha pergunta. Na aula, a gente responde. Porque aqui passa para cima e a gente não acha. Aqui, são duas mil pessoas juntando Instagram, Facebook e YouTube. São tantas perguntas que a gente não consegue responder. Na aula, dá para responder. Pessoal, a gente não consegue mesmo. Não consegue. E a gente não põe ninguém para responder vocês. Entendeu? Então, já falei com você no WhatsApp. Pode chamar, Fê. Fala, olha, eu quero. Dei a aula. A gente vai deixar o link aqui. Tá? Amanhã, durante o dia, eu vou estar cuidando disso. A gente tem uma equipe que está ajudando a gente a cuidar disso. Para poder conseguir pegar essas pessoas que querem participar dessa aula. Mas fala um pouco do que vai ter na aula, amor. Você falou? No erotismo e sexualidade e erotismo bem vivido, é um lugar que a gente pode mostrar aquelas coisinhas práticas que nem sempre a gente pode mostrar aqui. Por quê? Porque tem muito julgamento, tem pessoas que se ofendem. Então, num ambiente fechado, que uma aula que não fica gravada, a gente vai lá, a gente participa e acaba. Você fica mais segura para falar o que quer. Eu fico mais segura para eu mostrar para vocês o que eu quero, do jeito que eu quero. Ah, Deia, eu tenho dúvida com sexo oral. Cara, eu não posso chegar aqui e mostrar para vocês aqui algumas coisas sobre sexo oral. Mas num ambiente que está só mulher, num ambiente que a gente está conversando, eu posso mostrar. Fica mais fácil. Eu posso tirar outras dúvidas. Vai mostrar como se faz no oral? Vou mostrar. É mesmo? Vou mostrar. Ah, e vai ter um momento comigo, não é isso? E depois, a gente fica só as mulheres. Só que depois, se vocês quiserem, vocês têm um momento só com o Jao, para poder fazer as perguntas para eles, porque às vezes tem coisas que a gente quer perguntar para um homem. Então, o que a gente vai dividir? A gente vai dividir experiência de vida, experiência de casamento, experiência de relacionamento, experiência de todas as pessoas que a gente ouviu. Só que eu vou levar para vocês uma coisa muito importante, que é a experiência do consultório. É a experiência da fisioterapia pélvica, é a experiência de tratar disfunções sexuais, é a experiência de lidar com a baixa autoestima, com a depressão. Não adianta colocar o WhatsApp aqui, tem que chamar no nosso WhatsApp. A gente vai deixar um link. Na hora que entrar no link, já cai no WhatsApp. Eu não consigo pegar o WhatsApp aqui. Não, a gente não consegue pegar. Vocês têm que mandar no nosso WhatsApp, no nosso link. Ou no linkzinho que a gente vai deixar. A gente vai deixar um link aqui, aí você entra, já cai direto no WhatsApp do Dejjal. Mas não adianta colocar o WhatsApp, que eu não vejo, eu não consigo pegar. São muitos comentários. Vocês têm que mandar, eu quero, no número do WhatsApp. Então, tu vai ensinar a fazer sexo oral? É isso? Tô, porque tem muita coisa que gera dúvida. E sexo oral? Também vou falar sobre sexo anal. Também vou mostrar pra elas o que acontece no sexo anal. Por que que sente dor? Por que que não sente? Por que que eu não consigo explorar o meu erotismo? Por que será? Quais são as travas, né? Por que que será que eu quero fazer tanta coisa, que eu tenho tanta coisa dentro de mim e não faço? Vocês sabiam, gente, que às vezes o nosso problema no relacionamento não é o que o outro deixa de fazer pra gente? Às vezes a frustração que a gente tem é de tudo que a gente gostaria de fazer e não consegue fazer e não cabe e não acha espaço na relação. Às vezes a nossa insatisfação na relação não é porque é o marido. A gente fala que é porque ele não faz, ele não isso. Mas às vezes a nossa insatisfação é algo que você gostaria de fazer, de vivenciar, de colocar pra fora e não coloca. Então a gente vai falar sobre tudo isso, tá bom? Podem mandar mensagenzinha lá. Vão ser três aulas incríveis. Vocês vão ser respondidos até amanhã, durante o dia, porque a gente já vai estar fechando a turminha, eu acredito que no sábado. No domingo. Sexto e sábado. No domingo a gente já encerra com as pessoas e tem umas aulas, porque você pode participar de uma, de todas. Tem algumas aulas que estão com pouquinhas vagas já. Tá bom? Gente, mas é isso. Hoje foi muito especial pra gente. Hoje foi muito especial pra gente. Muita gente falando de amor e não sabendo amar. Isso mesmo, Luciane. Não é fácil. Na prática não é fácil. Tá? O link vai estar aqui na descrição da live no YouTube e na descrição da live no Facebook. Vai estar o linkzinho. Na hora que clicar já cai no WhatsApp. Isso aí. Tá bom? Tá bom? Então a gente vai deixar o link aqui. Pô, a gente quer ver vocês no curso. Ô Maria Cavalcante. Gente, boa noite. Obrigada pelo carinho. Gente, obrigada. Vocês pretendem fazer com os homens também? Vamos fazer com homens. Vamos falar sobre disfunção erétil e sobre ejaculação precoce. É. Os homens vão ter esse momentinho também. Acho que mês que vem a gente já consegue fazer com os homens a aulinha. Isso aí. Tá bom? Certo. E pro pessoal que tá aqui, que queria procurar a gente pra fazer mentoria, consultoria. É 19 cada aula. 19. 45 às 3. Sai 45 às 3. Acho que é isso. Se for uma aula é 19,90. Se for uma aula... A primeira aula é dia 7. A segunda aula é dia 21. A terceira aula é dia 28. Vai ser às 8 horas da noite. Quando entrar no link já vai estar lá, né? Inscrito. Vai estar tudo certinho. Aí um dia antes da aula vocês vão receber o linkzinho, vão entrar e a gente vai estar aqui, ó. Só nós mulheres tomando o nosso cafezinho ou tomando a nossa água ou tomando o nosso drink ou tomando o que vocês quiserem tomar pra poder conversar de um jeitinho diferente que às vezes a gente precisa. Não é? A gente precisa ter uma conversa diferente às vezes. Vai ter que entrar no link. A gente não consegue pegar. Você entra no linkzinho que a gente vai deixar aqui. É. Eu não consigo voltar aqui depois porque eu não acho todas as mensagens. É muito comentário. Tem mais de 5 mil comentários. Depois você entra na live de novo e amanhã, hoje mesmo, agora à noite, eu vou deixar o link nos stories. Então quem entrar nos nossos stories vai conseguir também acessar esse linkzinho. Tá? Gente, a live foi maravilhosa. Maravilhosa. Eu tô assim, de alma lavada. Como é que você tá, amor? Pô, eu tô liberto. O pessoal falou que até que eu tava com raiva, mas não tava, não. É não. É que às vezes é uma indignação boa, uma vontade de ver mudança. Dá pra colocar na tela aqui, amor. Dá pra dividir aqui, ó. Pelo screen aqui, ó. Coloca no teu WhatsApp aqui, ó. Pera aí. A gente vai colocar aqui o link aqui na tela. Vai? Vai. Vou colocar no teu WhatsApp. Pega ali o teu WhatsApp. O meu. Pega o teu ali. Pera aí, galera. Tô aqui. Tô aqui. É. Abre aqui. Agora abre aqui, ó. Abre na live lá. Abre no stream ad lá. Deixa eu copiar. Agora abre no stream ad aqui. Estamos aqui. Aqui, ó. Screen aqui. Vai dividir a tela. Aí. Aí, agora compartilhar. A tela inteira? Eu acho. A janela do aplicativo? Acho que é. Acho que não. Acho que eu tenho que escolher. Isso. Compartilhar a sua tela. Hum, foi. Aqui, vamos ver. Agora põe o WhatsApp lá. Não, não foi. Não deu. Não deu? A gente não sabe mexer com isso. Não tem importância. A gente não sabe mexer com isso. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o linkzinho pra vocês. Tá bom? Gente, muito obrigada. Muito bom esse momento aqui com vocês. Ele é terapêutico pra gente. Muito terapêutico. E é muito gostoso. Muito gostoso. A gente vai deixar o link aqui. A gente não conseguiu dividir a tela aqui. A gente vai aprender aqui com o nosso diretor. O diretor que mandou. Daniel Zaboto. O homem sabe tudo de comunicação. Tem que seguir ele lá. No Instagram, no Facebook. Daniel Zaboto. Gente, Daniel Zaboto, ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele ajuda muita gente. Ele ensina muita gente. Principalmente o pessoal aqui que tem Instagram. Ele sempre coloca muito conteúdo legal no Instagram. A gente tá cercado de pessoas boas, maravilhosas. De amigos, profissionais. Então, é assim, as pessoas que a gente indica, elas fazem parte da nossa vida mesmo. Viu? Então, vamos deixar o link. Beijo pra todos. Vou terminar a live aqui. E com Deus. E até mais. Aqui? Aí. Beijo. Beijo.